Eita porra, darei pra andar então O Iago tava querendo banir aqui na live Espera, espera mesmo, calma É hora de ser o MelaBet Então amigas, como é que tá aí as coisas? Como é que tá o áudio? Como é que tá... Vocês? Como é que tá a vida? Loucura MelaCoi MelaBet Eu tô aqui, baby Hoje e hoje Cada dia De sua vida Então amigas, eu vou te divulgar a live aqui no Facebook Daqui a pouco eu chego aí Não teve montagem da Thumbnail não, Vitor? Não, acho que não deu tempo de fazer não Mano Do céu O que é essa action figure do... Sua, Vitor? Quem que foi o trouxa que perdeu o tempo fazendo isso? Brincadeira Desculpa aê, desculpa aê, caramba Desculpa aê. Brincadeira é pra hoje Mas quem que te mandou? Meu Deus Escravoceta Escravoceta Ficou legal véi, ficou maneiro Tipo assim, faltou aumentar a orelha, mas ficou bom Se aumentasse a orelha, se fosse fazer a orelha, não ia ter material não Ficou saindo ali do headset, tá ligado? Não ia ter material não E o nariz tá meio reto ali, ele não é reto né Meio torto Rapaz, eu lembro que eu tinha um CD do Black no meu PS2, aquela porra ficava travando direto Demorava mais tempo na cutscene do que dentro do jogo O drama do Black é isso Meio hora de cutscene e dez minutos de jogo E aí, cara, com a TV dele aqui, filho da puta Caralho, cadê? O careca da TV, meu amigo, ele é escuro e careca, porra E só falta ter o canal, ele já tem o canal do YouTube que é pra comentar, só falta ter vídeo Ah, tá É o Alex, ele não aparece mais no Google É, o Alex saiu, pô O Alex tá usando anota sapanhão, acho que levou o Gaia e ficou assim, né? Vou usar manhão esse negócio de WhatsApp não, vai que eu recebo um vídeo dela aí, não sei o quê Então, amigas Começamos aqui o Black Baby Bitch Mandar a palma com o Daniel Williams, o Diego Ribeiro, o Caio Gabriel, o Dani Lopes, o Jefferson Michael Michael, porque se é brasileiro é Michael, né? Do rei da PPPBR, do Jackson Não tem um discórdia aí, ô Jaco, filho de puta Do Eduardo Henrique Do Márcio Júnior, do Bruno Oliveira, do Caio Alves, do Ayrton Senna Do Vinicius Leia, do Paulo Vitor Mariano, do Luiz Felipe Maravilha Bezerra Do Matheus Chagas, do GAM, do Daniel Vitor Travossos Do Felipe Florencio, do Alex Nunes Do Diego Garruba, do Anderson Lima, do Daniel Dias, do Venarcão, Mamador Sujo Do Pandora Zéctor, a Megan, do Igor Reis Do Márcio Júnior, do Nilo Lopes, aquele menino que mama e sorri Do Matheus Lima, do Aleph Tiago Do Lucas Vitor, do Kaique Natan, do Cristiano Soares, o menino que mama e grita Do Levi Wesley, do Tom Tom, do Vinicius Henrique Da Lani Lee, do Matheus Chagas, do Hedris Rer Do Gabriel Teixeira, do Matheus Braga, do Daniel da Costa Monteiro Do Gabriel Santos, do Pablo Escolaric Do Thiago Kruger, do BRU e Crazy Do Davi Mon, do Jonathan Cassiano Do Henrique Sarais Oficial, do Léo Cujo Do Danilo Lopes, já foi, amiga É porque ele é um menino guloso Do Francisco Brani, do 75456 Do Marcos Bastos, da Careca TV da Etiópia Pô, não conheço a galera, dura com força, mega O que você achou do Death Note do Netflix, eu não assisti não, amigo Eu... estou light Mas agora normal, porque eu não vou usar Save State nessa porra Eee, normal, pô Eee, não sei se você quer que o jogo acaba ou não SMS e Nutella Rapaz, eu quero que você dê muito grito e muito rage É, por isso meu, very hard, tá ligado, very hard A meta no hard, pô A meta no hard, amigas Boa tarde, vamo, 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 vamo no hard, vai Eu me estressei nessa hora no hard Eee, maluco, vamo Tá virando um ono Ô, Joe, pô, cutscene, cutscene Vê se o som do jogo tá aí pra vocês Ok Keller, Jay, Sgt. 1st Class, serial número 7178412 Irã, Guatemala, Número, Croacia Muito impressionante Eu sei o que você está tentando fazer, srk, mas não vai funcionar Não, Sgt. Keller, você não sabe o que eu estou tentando fazer Eu estou aqui para limpar essa moça Se você cooperar Se eu sair da porta, tudo o que você fez vai ser desclassificado Você vai ser convocado, você vai ser descargado, você vai passar o resto da sua vida em prisão Muito bem, Sgt. Tenha o seu caminho Espera O que você quer que eu faça? Diga-me tudo o que você sabe sobre a 7ª Wave Weapons dealers Heavy hitters dealing mostly in high-spec, former Eastern Block Hardware Friates began to include terror cells 7ª Wave was escalated to priority status after they took out nine agency spooks Coordinated executions Coordinated executions Division 1, a 7ª Wave foi tirada com extremo prejuízo Intel zeroed in on three possible targets Valencia was the boss Reuben and Yevtozhenko were the muscle Three teams were tasked with overwatch until it was time to take them out I had one of those teams Intel suspected the Brits, Chinese and Israelis had teams in the area Everyone was after these guys Who was the fourth man? Gunfire Didn't think much of him at the time What went wrong? I took addiction That's right I took alternative πολappy conna I did? She sent me You somehow bạn My son He sent me She sent me She sent me So Se The É, no começo do jogo é merda, pô, tem umas horas que é a peste. Ah, tá. Ô, Vitor, o Léo Cuide tá perguntando se pode puxar ele aqui pra cima. Ah, puxa ele aí. Porra, o foda é que o jogo começou a dar umas travadinhas, vai tomar no cu, tava tudo bonitinho hoje mais cedo. Ei, eu sabia que galera... Não, é, quando chega pra fazer live dá uma doideira, velho. Tem que configurar essas porra tudo de novo, tem que baixar o OBS novo pra ficar bem. Vitor, quando você for configurar, você tem que configurar com tudo aberto. Com OBS, com Discord, com LOL, tipo assim, com o máximo que você puder. Porque é aí que você vai ver. Porque se você configurar antes, vai dar travada. Porra, beleza, beleza, amigo. Tava tudo certinho, mas agora acho que já engrenou o bagulho. O foda aqui é que jogar pelo teclado e mouse, teclado e mouse não, pelo controle é uma merda, pô. Vai tomar no corpo, ô caralheira. Caralho. Tá tranquilo. Tá, tá, velho, tá foda, pô, tá uma merda. Mas assim mesmo, a gente dá pra jogar, isso é importante. Tá igual aquela 1070? Não, aquela 1070 ali não, amigo. Aquela 1070 também não, né? Brincadeira, pô. E aí, amigo? Porra, e aí, filho? Porra, tá foda, velho. Quando eu jogava isso aqui, eu jogava... Jogava bem pra caralho nas antigas, pô. Agora fodeu, o cara parecendo um deficiente. Deixa de mentira, tu nunca jogou bem em jogo nenhum. Joguei, pô? A gente jogou sim, pô. O jogo que acende o chão da sua mãe, você tá achando que você nasceu como? Os meus vídeos da que eu sou de pé pra ele jogar bem pra caralho. Atira no carro pra explodir, pô. Que isso? Essa sensibilidade. Eu quero guardar bala, eu quero pegar a mãe na mira aqui, pô. Parece que a câmera tá dura, ela não se mexe, tá andando pros lados e não mexe. É uma doideira aqui, eu tô... Eu tô... É... Dando mais moral à movimentação do que a porra da mira mesmo, pô. Olha pra isso aqui, pô. É porque é jogo de PS3, pô. Deixa a sensibilidade que fica andando. É jogo de PS3, ele tá jogando no... Ele tá jogando no controle. Eita, pô. Os caras tão... Errou! Fudeu, os caras tão atreendo em mim aqui, pô. Isso não é que tá vindo os problemas não, mas tá tranquilo, pô. Dá pra jogar de boa, tá? Tá jogando... Tá jogando tranquilo aqui. Ô, Vitor. Fala. O... 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 O Walkman Games. Tô perguntando se você já tá de boa com a mina ou se tá dormindo no sofá ainda. Não, tá tudo tranquilo, tudo certo, pô. Ô, o Walter Jr. tá falando pra tu jogar Warface. Eu jogo Warface, Warface não, Warface não, Warface não, Warface é uma bosta. Warface é legal, pô. É jogo a onda, amigo. Caralho, é só... Tem hora que dá umas agarradas pesadas aqui, véi. Vou dar um munhecado nesse cara aqui, véi. Ô, Vitor, é mais duvido do que zoeira mesmo, mas... A tua sensibilidade tá baixa ou é impressão minha? Não, é ruim mesmo, véi. Não tem como você ajeitar a sensibilidade aqui. Caraca. Caralho, double kill, amigo. Doideira. Você olhou lá no controle? Nem na... Pô, aquele cara ali, ele é imortal, pô. Não fode... Não morre não. E aí, filho? Essa é a característica do Black. Caralho, véi. Não consigo, eu não consigo mirar no bagulho, pô. É uma merda. Já sabias que ele não vai passar na segunda fase. Não, tá bem aqui. Eu tô tranquilo. Tá tirando no lado dos caras. Igual que tem um botijão de gás ali, bem, sabe, bem exposto ali. Ele não atira no botijão de gás. Eu vi aquele botijão ali, viado. Agora que eu vi. Ele quer poupar bala, ele. É só aqui, na moral. Aqui esse cara. Esse cara é do caralho, amigo. A sensibilidade da mira não tá muito baixa, não, Vitor? Tá muito baixa. Não existe, amigo. A sensibilidade da mira é uma merda. Boa tarde, senhores. Boa tarde pra quem, meu amigo? Boa tarde para todos, amigos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ele fala o que com esse computador aqui? Fiquei no cu. Destrói, 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 destrói. Joga Minecraft. Dá um tiro nele. Ah, tem que destruir os bagulho, velho. Que doido. Eu pensei que ele acessava o Facebook aqui. Ele tentando dar coronhada no computador. Desculpa aí, Rubaco. Se não agrada o conteúdo. O que é, filho? Eita, porra. O capitão foi uma faleta baixinha. Não, porra. Mas qualquer coisa você pode sair, porra. Tem problema não. Isso aí pra onde você tá falando? Ô, Peter, o Kelvin Henrique falou pra você colocar a arma do Bust. Fica melhor. Caralho, esse jogo ainda parece que tá no fácil. Ele tenta ajeitar a mira. A mira não vai. Ele atira nos caras. Os caras ficam pensando. Meu irmão, é porque tem gente me ajudando aqui, caralho. Como assim? Eita, velho. É golpe o negócio? É o que, rapaz? É, na primeira fase tem uns NPCzinho que ajuda, só isso mesmo. Tá, tá aí. Então pergunta esse aqui, velho. Na moral, eu olho as sensibilidades, velho. Calma aí, porra. Tá bom assim. Tá tranquilo. Eu tô me acostumando já. É mesmo, rapaz? Isso aqui é uma questão de amor. Parou de engasgar, né? É que nem um marco, amigo. Engasga mesmo. Não é não, amigo? Mas por que tu me expulsou assim, pô? Me expulsei não, amigo. Só de se não tá ligadando, você pode me mamar. Não, não. Fiquei triste, velho. De rock. Puxei não. Puxei não. Não esqueça que você tem granada também, viu, Vitor? É mesmo, velho. Esqueci isso aí. Eu acabei de pegar granada. O cara se detiu ali. O cara morreu ali. O cara se machucou, hein, filho? O cara não sabe nem atirar, mas eu não me vou usar granada. Acho que é R2, se não me engano, joga granada. É R2 mesmo. Caralho, mano. Esse jogo já faz uns 10 e poucos anos, né, mano? Ele continua bonito. Mano, o que acontece com a visão dele quando ele tá recarregando? Ela fica grima de caralho. Ele fica tipo focando na arma e acaba desfocando o resto. É, só que não, né? Ele tá com uma câmera no rosto, é isso? Porra, cadê os caras, né? O problema é o seguinte. É que os caras querem que eu invada aqui, né, o bagulho. Mas é pra você fazer isso. É, pô. Os caras estão esperando que você vá, velho. Estão esperando você fazer isso. É o comandante aí. Os NPC estão... Caralho, é uma merda o cara jogar no controle, pô. Me acostumei com essa porra de jogar no teclado e mouse e vai se fuder. Desgraça do caralho. Tu botou no difícil, não foi, Victor? Estão perguntando. Tá, tá no rádio, tá no rádio. Devia colocar no BlackCore. Tá no duro, Victor? Tá, brincadeira, amigo. Não, 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 não. Não, se você botar no rádio, tá no duro, pô. Olha a granada. Nossa, essa travada, amor. Essa aí tá foda, amigo. Essa travada tá babando em queixo mesmo. Que a da de FPS tá monstra, moleque. Também, a fumaceira tá foda. Tem que configurar tudo. Parece meu PC, não sei se esse cara tá com mais smoke e vai pra 3 FPS. Nossa, só chorando. Tentou subir, cara. Olha a granada ali, olha a granada ali na galera. Tá organizando, deixa a manchinha. Isso aí que não vai conseguir jogar. Não vai conseguir jogar. Boa tarde, amigos. Boa tarde, filho. Boa tarde, filho. Boa tarde. Boa tarde pra quem? Boa tarde pra quem? Pra mim, né? Cada fumacinha dropa 10 FPS. Pelo menos. Tu pegou aquele cartaz que tava na parede, Vitor? Acho que sim. É missão. É missão. Sei lá, peguei. Acho que sim, vei. Esse jogo não tem muito segredo, não. Eu tô ligado. É porque como tá no hard, pra poder passar de fase, tem que pegar um certo número de missões secundárias. Tô ligado, tô ligado. Ou seja, ou seja, vai dar merda. Em alguma fase vai dar merda, eu tô até esperando já. Em alguma fase vai dar merda. Se no começo já tá ruim, opa. Na verdade eu não espero que dê merda, porque ele é competente que só, o Vitor. Mark, o Levi tá querendo um seu salve, amigo. Dá um salve pra ele. Salve, Levi. O próximo. O controle de PC é aqueles controles tipo de Xbox ou é o seu P4? Eita porra, vou morrer. Não acredito. I do noto do Levi. Fudeu. Fudeu, pô. Fudeu, fudeu. Eu morri o Vitor Gameplay. Eu vou voltar aqui, pô. Deixa eu voltar aqui. Aqui tem um HP, parceiro. Aqui tem um HP, amigo. Olha que doideira. Quem é esse cara que decora os caminhos? Os caminhos do amor. Nossa. O cara transportou, velho. Veio uma doideira aqui, velho. Fala que os caras do velho não conseguem matar, não. Mata o cara, corra. O cara tá do teu lado, viado. Se você não gostou, pode sair da live. Porra, amigo. Se abaixa aqui. Se abaixa aqui. Fica tranquilo. Todo esse tempo, nessa indústria vital. NPC de PS2 era ridiculamente escroto de burro. Nunca vi uma pessoa que tava mirando. Não, meu irmão. Aqui tá foda. Tô fazendo força aqui pra mirar. Eu tô... Pra você perceber. Eu boto a mirar num canto específico e vou andando, porra. Pra que a mirar chegue no cara. Ai, caralho. Eu vou ali pra outra sala. Marca aí, marca. Tô. É porque sua voz tá baixa. Capitão do seu, né? Que porra que eu tô, velho? Oi? Pede uns likes aí. Deixa eu ver como é que tá. Ah, é, porra. Tem que... Deu... Deu um doideira aqui, porra. Deu um doideira aqui. Nossa, que isso? Caralho. Que? Deu um doideira aqui. Droppou? É, teleportou pro telhado, velho. Estreia da Futurama aí. Caraca, meu nariz. Tamo aqui, velho. Vamo correr, vamo andar, né? Vai que dê alguma coisa aqui. O cara teleportou pro telhado, mano. Que negócio é isso, velho? Todo jogo na mão do vidro, buga. É, todo jogo que eu jogo na rua. Ele deveria ser beta-tester. Ai, ai. E aí, pra você voltar agora. Tem que voltar tudo lá, né? Vou procurar HP. Já que eu tô aqui, já que eu voltei tudo nessa porra. Vou procurar um HPzinho aqui, velho. Pra ficar brincando. Não tem uma... Não, velho. Ele voltou tudo. Se eu não me engano, acho que no nível hard não dá pra pegar aqueles HP que... Aqueles HP que tu usa, não. Acho que é só os HP que dropa. Eu agradeço muito a vocês por ter pedido pra eu colocar no hard. Realmente foi uma grata surpresa. Muito obrigado pra vocês. Fala, meu amor. Ô, filho. Deixa eu só lembrar do like aqui rapidão pro pessoal. É rapidinho. Não vou tomar muito tempo não, porque eu sei que você tá perreado aí. Pessoal, a gente tá com 432 pessoas assistindo e a gente só tá com 256 likes. Então, você que entrou, tá curtindo aí esse jogo aí, esse clássico, né? O Black, deixa o seu like, por favor, pra ajudar o cara que tá construindo aí esse canal há muito tempo, fazendo essa stream, ajuda o cara aí, dá aquela assistência. Pra você que é novo, tá gostando do conteúdo, tem vários, vários, vários conteúdos aí. Vários streams, vários gameplays de vários jogos. Fica à vontade, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos também. Chama aí quem gostar do mesmo tipo de conteúdo que vocês. A gente agradece o like, agradece a inscrição. Muito obrigado, amigos. Um grande abraço e até mais. Continua aí. Que isso, cara. Tem que jogar granada, porque ele tá pesado, ele tá sem futuro. É só seu palmo. E aí, Alan? É, o Imundo vai fazer o Bunch Comp 2, sim. Tem uma bazuca ali, o Victor não pode pegar, não? Pode. É verdade, porque ele é burro mesmo, tá ligado? Não, amigo, não vi bazuca nenhum aqui, não. Ela tava encostando na parede. Tava, então eu fudeu, já era. Não, ela tá lá atrás. Ela tá lá atrás, é. Vou ficar com a metadeira, não sei o que é melhor. Ela tá encostada em pé, encostada numa parede. Amigo, tu pode trocar pela pistola da gata. A pistola dá uma 12. Vou carregar 12. Cadê os caras? Os caras estão jogando bala aqui de bazuca. Onde é que estão esses caras aqui? Who's this guy? Who não? Where's this guy? Tá num prédio. Olha lá pra cima. É um prédiozinho. Pessoal, pessoal, vale lembrar. Pessoal que tá pedindo like ou que tá reclamando, tem um momento específico para os likes. Em que o Victor vai parar, vai pedir pra deixar o salve aqui no chat do YouTube. Vocês vão pedir uma vez só de preferência pra não bagunçar. E aí ele vai mandar o salve pra todo mundo. Pra deixar avisado, né? Pra ninguém se sentir aí rejeitado porque não recebeu o salve. Que pena? Mas Ciro tá perguntando do CSGO. Tem alguma previsão? Por hora não, amigo. CSGO, acho que só na próxima sexta. Eu acho. Que brincadeira, amigo. Cara, é o especialista em... Falar manso mesmo, hein? Fala de dinheiro esse cara. Fala de dinheiro esse cara. Olha, amigo, quem é esse cara? Just tell me who's this guy, baby, bitch! Vai dar um tiro no pé, hein? Debella, bicha. Nada disso. Ele destruiu o objetivo com um tiro, velho. Que bicho cagado aqui. Cagado não, parceiro. Aqui é habilidade. Ah, pode crer, pô. Habilidade em cagar. Sensabilidade eu não quero, não. Victor, o Leonardo tá perguntando sobre o bullying. Você vai fazer o pretexto? Eu acho que não agora, o bullying não. O bullying o Victor já faz isso no Discord todo dia. Recebe bullying. Pratica também, pô. O Alex e o Winchester já perguntando nos Final Fantasy 12. Vai trazer em live. Possivelmente sim. Você é do caralho, velho. Ô, Victor, o Maikinho perguntou se você vai jogar as DLC do Nioh. Não, DLC do Nioh eu vou jogar lá não. Pô, amigo, esse cara é muito maluco jogando, pô. Que doideira. Esse cara destruiu até um carro, velho. Caralho. Eu fico impressionado comigo mesmo, às vezes. Vem cá. Pra o pessoal que tá... É outro jogo que eu vou perguntar agora. Pra o pessoal que entende mais e que lembra mais do jogo. O jogo no PS2, ele era a 30 FPS. Era, né? Era, era, era. É, não tem 60, obrigado. Aí... É isso que eu ia perguntar. É porque no emulador... Esses bugs... Esses bugs não é por causa dos 60 FPS não, velho? É, não. É por causa do emulador. O emulador ele fica zoado mesmo. É o emulador mesmo. Ah, tá. É, no emulador ele fica zoado. Mesmo a 60 FPS, cara? Mesmo. O jogo ele não... Falta é morto, velho. Eu não entendo, velho. Eu não entendo, velho. Porque tem alguns tipos de jogos que no emulador fica ruim. Ele é um deles, entendeu? Entendi, truque. Entendi. É porque... É porque... Imperador suicida! Eu não pretendo fazer nem o 1 nem o 2 não, velho. Vai tomar no fuga, Matos. Jogando de 3 sem estilo da puta. O nosso jogo vai ser o... O cara vai logo pra segunda fase. A fase lá da floresta tá fudida. Nossa, a fase da floresta. Eu quero salvar, amigo, esse negócio aqui. Porque eu tô achando que vai dar treta. O máximo que fez é só minimizar mesmo o problema. Mas não tem como resolver, entendi. A quarta fase é pior. Killer J. Done. O negro que usa essa ferramenta autosave vai automaticamente salvar seu progresso através do jogo. Holy moly, baby bitch, mano. Agora traduz tudo isso aí. Holy moly, baby bitch, mano. Carai, bicho. Traduzido do bong. Oh, louco, bicho. Essa fera aí, meu. E aí, Marmota? Tem alguém respirando no fone aí, filho? É não, né? Meme. Menino, pra criar um save aqui é como se fosse abrir uma conta no banco. Ela tem que... Caralho. É só o primeiro, é só o primeiro. Comprovante de endereço. Identidade. Identidade, RG, CPF. O que você acha Selic, Vitor? Brincadeira, pô. Não, sem isso. Não, sem isso aí, Vitor. Comprovante de endereço. Joga no rato, né? Vocês são uns filho de puta mesmo. Caralho. Você ficou com aquele que ele falando filho de puta, mano. Opa, continue. Charlie Dean estava morto, eu não ia deixar esse cara sair. O agosto do primeiro lugar tinha sido limpo. Eu ouvi movimentos da sua parte e fiz a minha marcha. E é isso que eu vi você. O terceiro? Sim, o quarto. O reporte depois de ação que você fez fez diz que ele trouxe a você. Mas ele não for. Por quê? Ele era americano. Não a Russa. A Jânima. É o fim, amigo. A inteligência da cruz da borda não foi feita. A única coisa que escreveu foi a farmácia. Não tem necessidade de você ouvir a live e ouvir a gente aqui por o mesmo tempo, a não ser que você cheguei muito carente de ouvir a gente duas vezes. Não tem nem eu esqueci aqui. É, gente. Chegamos ao final da live. Daí a gente sai. Caralho. Me respeite, bicho. Ele tá se perdendo no mapa, mano. Não tem mapa aqui. Até de quando tem mapa aqui, filho da puta. Toda revoltadinha. Isso. Bravo, 2, 1. Isso é 3. Você copia? Só que aquele cara não é na malícia, pô. É, Vitoro. O John tá perguntando se a live tá sendo gravada ao vivo. Não, se eu te perguntar aí a gente... Não, filtra essa porrinha. Esse mapa aí tem que ser só na malícia mesmo. Se vir uns caras tudo de uma vez, eu acho que você não passa nada. Quantos dias o Victor demorou pra fazer essa... Melhor stealth do... Tem melhor stealth? Não, amigo. É porque errou. O cara não foi o que eu mandei, né? Ele tinha que chegar só o rateiro, porra, estejando e tal. Estima a cobrinha. Já começou já com o pau de personagem. Agora é com o pau de personagem. Quando ele vai ser aí explotado, viu? E é, véi? É. Ô, Victor, o Matheus perguntou se você pagou a sua faculdade ou conseguiu a bolsa de alguma forma. Não, amigo. Teve que pagar mesmo. Não teve esse negócio de bolsa, não. A bolsa lá só que você bota os livros. Sentou no colo de alguém lá e ganhou isso. Não, amigo. Nada disso. Descontei. Eu não quero, não. Teste do sofá pra fazer faculdade, porra. Troca pra pistola isso, Victor. É, Tic, tá dando delírio. Vou de pistolinha. Você tá achando que eu vou brincar, é? Eu só vou usar a AK quando for o momento de tensão. Aí a gente atira em qualquer lugar e pega em qualquer um. Foda que ele não pula esses murinhos, né, véi? Isso é um filho da puta. Você já está dançando muito de Pablo Vittar aí dentro, filho? Pablo Bilhá, só. Ó, o cara já levou aquele tiro pra ficar esplêndido, hein? Ô, Victor, a live tem algum patrocínio? Pães, bela, Victor. Sua manhã, de maneira silenciosa. Rapaz, olha pra... Olha pra isso. Olha pra isso, baby. Tem um cara na tua direita, acho que ele te viu. Seu cu, John Hells. Vai se foder. Rapaz, o problema foi essa lagada monja que tá rolando aqui. Que tá com a peste, véi. Será que é bom mesmo, hein? Só no Antep, só. Eita porra, cadê os caras? Você não é que estão os caras não? Só que o jogo tá travando essa porra, pô. Vai tomar no cu. Eu falei isso. O jogo tá travado, viado. Tá lag... 5 a 7. Victor, o Marcel Lins tá perguntando quando vai começar a jogatina de Vagrant Story. Acho que depois de Black, meu irmão. Ô, Victor, o Lucas tá falando que precisa colocar o silenciador na cara. Caralho, esse simulador tá da hora, hein? Ele tem que pegar primeiro o silenciador. Nossa, tá pesando muita emulação, né? Essa queda de FPS, hein? Tá muito motivizado o negócio, né? Tá bom, é 60 FPS cravado, viado. Fica em 30 aí, Victor. 60 menos 50. Isso aí é qualidade. Calma, depois eu vou ajeitar essa merda aqui. Essa live tem uma qualidade de sincronia. Mateus, que eu tô matando os caras, meu irmão. Eu tô matando os caras, vocês são os merda, rapaz. Ô, Victor, o Pablo tá perguntando se você pretende jogar Plantas vs. Zumbis. Não. Meu Deus, meu Deus. Ô, Victor, esse cara falou que você comprou os PC na casa da Bahia. Por sério? É por aí, por aí. Perguntaram se Castlevania, Symphony of the Night vai rolar. Não. Vai não, Symphony of the Night não. Rapaz, o problema, o problema todo é que eu sempre tive problema com o emulador, velho. Eu sempre tive problema com o emulador. É uma merda. O jogo fica zombado, mano. O jogo fica zombado no emulador. Olha o FPS caindo, ó. Tu tem um PS2 na tua casa? Tem ou não, velho? Tem ou não, ó, Mark? Se tu pegasse um PS2, tu dá pra fazer a live? Poxa, dava na moral, amigo. Não, se quiser o meu, velho. Porra, amigo. Depois a gente negocia aí. Não, não. É o empréstimo pra fazer a live, porra. Não, depois a gente tiver isso aí, porra. Não, falando sério, velho. Você pega aí e usa ele, porra. Pra não ficar com esse negócio de trava-trava, mas é essa bosta aí. Vou pegar aquele cara ali, não. Tu percebeu que todo jogo do PS2 sempre tem que dar um probleminha, né? Bug, essas coisas do tipo, quando vai emular. Porque os Prince of Persia, ele tava jogando no PC, né? Eu cumpri pelo PC, exatamente. Aí tava bom, mas pra eu jogar um jogo que é do PS2, pô, tá dando esses bugs, esses problemas. Pra evitar isso, aí qualquer coisa... Aí a gente conversa depois. O Prince of Persia era a craque não? Ô, Vitor, você pretende jogar o Destiny? Não. Prince of Persia... Olha um pouco de um aplicativo. Peraí, só a gente tem, amigo. Só a gente que o bagulho tá pesado. E sim, eu não curto o hamster não, cara. Eu acho legalzinho e tal, mas não me agrada, não. Não é aquela banda que eu chego e escutaria todo dia, tá ligado? Sim, ó. Não vamos esquecer de baixar o aplicativo, né? O aplicativo do Melakai. Pra você receber as notificações em primeira mão. Assim que sair o vídeo, já lanço a notificação lá. Eu posso demorar um pouquinho ou não mandar, mas o importante é ter o aplicativo. Ó, o Capitão do Mato disse assim... Não sei se é verdade, né? O Capitão do Mato falou... Você não configurou direito. Esse jogo roda em 4K no PC SX2 1.5. Porra, 4K, meu filho. 4K? Ô, Capitão do Mato! 4K, 4K, viu, garoto? Capitão do céu, amiga! O cara é brabo mesmo. 4K, hein? O Marcel acabou de falar que você passou de HP, velho. Tava com o HP cheio aí, pô. Ah, agora aí que tem HP. Eu tô não importa. Agora tem que pegar o HP, né? Que deu uma travada ali. Eu brinquei de meter barro nos caras. Caralho, velho. Que travada. Tá pesado aqui, viado. Tá uma merda, pô. Até o negócio... Tá jogando o screenshot ambulante, velho. Parece que tá jogando no Windows 91. É pra dar aquele... Pra dar aquele glan na jogatina, né? Aquela dificuldade massa. Parece que eu tô dando abaixo a risa do nível 4. É, agora faz sentido. Esse aqui é o hard da partida, ficar tranquilo. Vocês lembram? Isso aqui é o bullet time. É, bullet time. Ó, o... É verdade, Douglas. Eu também concordo com você. O Konami não passa uma vadia mesmo. Oi, Vitor. Vitor. Oi. O Peixeiroso falou assim, ó. Mas o bug não é exatamente culpa só do jogo. O PCSX2 estrupa o meu emulador. E o programa de streamer também. Aí o PC não aguenta. É, tem esse detalhezinho também. Tem a memória RAM também? Caralho. Aí ele falou que é isso, entendeu? É porque ele rodando sozinho tava de boa, velho. Tava fluido, fluido, pô. Quando tava fazendo o stretch aqui. Eu ainda acho que é pro jogo ficar mais difícil essa travada aí. Não, amigo. Isso aqui é pra... A galera saber que até com o jogo ruim eu tô ganhando. Ô, Henrique tá... Ô, Henrique tá dizendo que tá qualidade Luan Gameplay. O que é isso? Fala, galera. Aqui é o Long Gameplay. Cala, velho. O garacos é escroto pra caralho. Vai tomar no furo. Eu só não faço porque tá em live. Mas é muito legal, velho. O cara falando... Fala, galera. O que é o Death Note? Eu sou, eu não assisti não, velho. O Death Note. Fala com ele que é uma bosta, velho. É engraçado ele falando... Nós vamos jogar The Witcher 3 The Wild Hunt. Eu tava com problema, mas já tô com a GTX zoeiro. Ele morreu fazendo a posição da RAM, velho. Olha que merda ali. Doideira. É que você não chegou nas fases que vai ter explosão ainda. Aí você vai ver o FPS caindo. Não, amigo. Isso não. Vai fechar o emulador, velho. Chega encaixando, chega encaixando. Eu já tô já afim, já. O pior que o erro foi testar o jogo sem tudo aberto, né, mano? É só o jogo, né? É diferente, né? Com o programa. Tranquilo, depois a gente brinca. Depois a gente brinca de testar. Essa ideia de colocar... Eu pergunto pra você se você já viu Roland Knight. Já, filho. Eu fiz até um vídeo dele aqui. Essa ideia de colocar o Blur quando você tá recarregando... Eu não sei quem foi um imbecil que teve essa ideia. Mas o cara, ele pega a catarata na hora que ele tá recarregando. É isso? Lembram há 10 minutos atrás? Eu vou ficar miúpe. Não, eu tô fazendo não. Eu tô aqui na manhã, filho. Eu tô usando uma arma que tem silenciador. Esse aqui é um strafezinho, filho de puta. Stelfe de AK. Mas AK também tem um silenciador. Tu não pegou, não? Sim, eu peguei não. Eu não vi. Ele pega mais lá na frente, eu acho. Mais ou menos no meio do mapa ele pega. Peguei HP aqui, amigo. Tô zoeiro. 4 minutos, você acabou de comentar aqui. Imagina a das bombas. O cara falou isso que dá querer emular um joguinho de PS2. Não pensei que só roda mineirinho. E roda mineirinho mal feito aí, né? Mineirinho em roda? Ai, ai. Pisa manuça. Vai mora, vai mora. O Victor tá tirando na fé do cara, viado. Olha lá. Era o que tinha pra tirar a p*** da pistola do ar. Tirava na pingola. Eita, p***. No, no, no. Ô, Gabriel. É, testamos no agressivo. No agressivo e pano, só que travou mais ainda, não foi, Victor? Foi. Tô achando que o meu PC vai rodar melhor que o Victor. Com a minha placa de vídeo. Tá no hard aí, galera. 1080 Ti, né, Mark? A minha? A minha é... Pai, eu tô com medo aqui, p***. A minha é quase um museu. Vai se fuder, Marcelins. Porco sujo. Olha aquela travada. Bateu o som da floresta. Travou. Lembrando aí o pessoal aí, ó. Que tá entrando. Tá gostando do lag, da trava, de tudo. A gente tá com 523 pessoas assistindo, mas somente 465 likes. Para você que entrou, tá curtindo aí o jogo. Tá travando pra porra. Então, deixa aquele like maroto. Já deixa aí que tá foda. Meu amigo. A cada like seu, a cada like seu, melhora a peste do jogo. Acabou o batapeste, véi. Olha o cara ali em cima, mano. O cara não vai morrer no lugar, não. Te amo. Mano, tá mostrando 60 FPS, mas não tá 60 FPS. Olha que bosta. Não, olha isso, mano. Pô, amigo, tu tá emulando no powerpoint esse jogo aí. Tá bugado demais, véi. Eu quero saber como é que vai matar aquele cara ali, ó. Ele abriu o jogo pela Excel, véi. Eu tirei no meio de as pernas do cara, pô. O cara pegou minha sessão de imagens e começou a jogar. Vou buscar, vou buscar. Tu quer ir pra onde, pô? Logo em... Logo em... O Mr. Victor tá perguntando dos outers. Olha isso. Meu amigo, meu amigo. Agora travou, agora parou, pô. Parou, o segmento do jogo tá aí. Olha as grogadas. Comprei os computadores do Magazine Luiza. Tô te amando aqui de Luan Gameplays. Novo Luan Gameplays. Fala galera, pô. Fala, estoura a voz aí. Eu vou Luan Gameplays. Eu, eu, isso aqui é uma configuração melhor. Não, não vou não. Ei, ei, ei. Eu, eu, isso aqui é uma configuração melhorzinha assim pra ficar melhor. Meu amigo. É melhor, é porque meu amigo tem que jogar, viu. Mas eu comecei mais do que eu tava, eu tenho que deixar no mínimo, viu, Vitor? Porque eles tavam no leve já, mano. As coronhadas que cê deu no cara ali, mano. A merda. Meu amigo, acertou tudinho, viu. Nervosa mesmo. Teve um cara no chat que criou uma conta com o nome Victor Fernandes. Tava pedindo o salve, né. Não, ele... Eita, tava fazendo o salve mesmo, véi. É, ele... Tem um cara que tem o nome dessa bocha mesmo, véi. Então, meus queridos. Só basta pedir uma vez. O salve que o pau vai entrar em vocês já, já. Tá porra, amigo. Jogando uma calculadora, véi. Vai tomar um cu. Calculadora no HP, amiga, hein, né. É, parece que eu vou ter que... O cara tem o que está pedindo a hora que dá dinheiro, hein. O cara tem o que está pedindo a hora que dá dinheiro, hein. Do Israel Diniz, do... Opa, é, retorno. Do Patrick Allison, do Felipe Portugal, do Lucas Barbosa, do Volkman Gamer, do Danilo Lopes, do Capitulo Mato. Onde eu posso colocar o link da configuração, amigo? O moderador se pergunta, ele falou, é... No Discord mesmo, você não tiver acesso ao Discord, você pode mandar no chat privado aqui, pô. Do Manuel Júnior, do João Gamer, do Paulo Afonso Carvalho, do Henrique Eduardo, do Cesar Joker, do Boleto Vencido, do Gibson Ananias, do John Hells, do Leonardo Gil, do Sirota Stax, do Cara de Peixe, do Alan Zuri, do Marmota 4x7, do Alex Rizki, do Efraim 995, do Lucas DX, do Marco Demiranda, do Levi Wesley, do João Pedro, do Insect, Filho da Puta, do cara que deu o mesmo nome que eu, do Matheus Lima, do Dom, do José Félix, do Kaique Caldato, do Chapolin, do Everton Riden, do Forquil, do Amon 777, do Lucas Gustavo, do Luan Gustavo, do Jackson, do Luiz Saldanha, do Alex Nunes, do Kaique Natan, do André Gomes, do Jonathan Miller, do Paulo Sayal, do Felipe C, do Eddie Oliver, do Roque Barbosa, da Silva, JL Rock, do Eloy Henrique, do Matheus Lopes, do Tirapó Games, do Alexandre César, do Marciro Filho, do Deadly Fury, do Luan Gustavo, do Matheus Bueno, do Gabriel Gonçalves Nascimento, do Kelvin Henrique, do Italo Araújo, do Genebio, do Paulo José, do William Melo, do Pedro, do Routes Games, do João Pedro, do Paulo Souza, do Sassori, e um pau no cu de ser a galera duro com força, mega u, tá dando um ecozinho aí. Opa. Que delícia, irmão. Tá dando um ecozinho? Não. Ecozinho, amém. Vamos correr aqui, vamos. Tá dando ainda um ecozinho, Vitor? Nada disso, amigo. Rapaz, esse Gene Mugeiro é muito da hora, velho. Tá aguardando aí, filho? É, na demoador aqui. Mas tá naquele FPS zoeiro, não? Não, ele tá tranquilo aqui, ele tá até um pouquinho mais rápido do que no PS2. Eu usei essa configuração aí que eu mandei o vídeo que eu te marquei no Discord. Pôdeu, eu vou usar uma metaladora mesmo. Eu tô num calço da satanagem aqui. Eu tô com medo, pô. Os caras tão ali, ó. O ruim dele é só os contos deles. Aqueles controles de tanque, estilo resistivo. O cara tá com AK 440. Eita, amigo. Que headshot do caralho. Alguém tá dando retorno aí, pô. Peraí. Homem of Hunter, eu vou ser gente boa e vou te dar mais um aviso. Coloca no push to talk. Push to talk. Deixa eu conversar com ele aqui, rapidão. Ensina aí, Lamarck. O cara tá com 440 balas, GM de AK. Como esse cara tá andando? Porra, que medo, velho. Como esse cara tá andando? Eu tô ametalhando é tudo, meu. O que aparecer eu tô doido. Isso, amigo. Meta a bala no cu dele. Vamos pra se arrombar, amigo, aqui, ó. Cara, morre. Não é Highlander ali? Que coisa? Ô, Kai. O Kai, tá aí? Mas esse geral é o jogo mais repetitivo que tem. Meu amigo, é 40 balas no cara pra ele não morrer, não. Eu tô se foder, meu irmão. Aqui eu tô no meio da regalia aqui, amigo. É, passa o link do Discord lá pros caras. Eles tão pedindo no chat. E é porque eu quero aparecer os caras da shot, ganho. O balto da shot que eu tenho que descarregar dois spent. Ah, não. É porque eu não sou a DM no YouTube. Eu tô lembrado desses caras. Esses caras são uns merda, velho. Morre. Deixa a... Já manda lá. Não tem nenhuma DM do YouTube aí, não? Eu mando agora. Eita, pô. Olha o spray, olha o spray. Meu Deus. É, controle de... O spray aí, maluco. Recoil, meu Deus. Isso é... O Vitor joga aqui, mano. Me ensina aí, Vitor. Me ensina, Vitor. Amigo, muitos anos de prática, amigo. Não é só assinar. Pronto, o jogo começou a dar doideira já. O Vitor é burro da Gamers Club. 147 balas loucuras, Vitor. Muita prática. Nada disso. Ó, 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 ó. Tem sim. Aí, responde. Ó, nesse lugar mesmo pra guardar 300 balas. Sem andar normal. Esse jogo, ele é muito grande? Tem nove missões. Mas você contar os curts sim, é grande mesmo, viu? No caso do Vitor, nove missão dá em torno de 13, Vitor. FUDEU, AMIGO, QUE TÃO DOIDEIRA. Ô, amigo, que taria é essa, rapaz? Não, não vi que tá feia, né? Que valeu. Eita, pô. Fudou. Que isso? Caralho, amigo. Oi. Pronto, amigo. É porque ele não sabia o que... Cadê o cara, véi? Cadê o cara, porra? Filho da puta, sumiu. Pô, eu peguei HP, eu peguei HP, não sei como, mas tô valendo aqui, véi. Tô doido. A sua coronhada é nervosa. Não consegue errar tanta coisa, eu tiro assim, véi. Ó, Vitor diferenciado, pô. Cada um, né? Ô, Mark, você ensinou ele? Tranquilo, já soube fazer, já tá de boa. Sai de boa. O imbecil não falou que ele não sabia, caralho. Nada, por mais vezes o cara tá em live, né? Não, eu não sabia, né? Você puxa o cara, você puxa o cara, aí você conversa com ele de boa e a pessoa fala melhor. Tem que falar no meio de todo mundo que é pra usar ele de exemplo, entendeu? Caramba, gente, que vontade de boa, né, perdão? Que isso, rapaz? Que ditadura coreana aí, porra? Quem olha pro rostinho do noble, aquele rostinho ali, parecendo uma menina japonesa, nunca vai dizer isso. Rostinho angelical. Oxi. Aquele cara, aquele que tem uma afeição, que beija uma pitoca. Ei, ei. Não, não deu. Ele tem... Ô, Vitor, rapidão. E ele tem uma tatuagem ali, né, debaixo do pescoço. Tipo, é o que ali? É o que que é a tatuagem, hein, pô? Tatuagem de quem leva ferro. Tem escrito o que ali, tem escrito o que ali, noob? Propriedade da larga, parece que tem escrito Thiago. Tem escrito o que? Propriedade da Jean. Ei, noob, noob, pô. Esse cara não pode ser o noob não, velho. Eu tô sofrendo aqui pelo FPS do jogo, você ainda tá me atacando aí, pô? Perdão, perdão, perdão. Pô, tá a foto do noob, hein? Ó, pô, olha o noob aqui. Ô, Vitor, o Caio vem tá perguntando que dias você vai ir na BGS. Pera aí. Sábado e domingo. O parro doob tem cara de quem das K-pop. Tem, né? Quem dança? Tem cara de quem chupa pênis ainda, velho. Eu tô com medo aqui, eu vou pra um lugar estratégico. Foda-se. É o famoso manja-rola com maestria. Sabia que o noob era tão viadinhozinho. Não, ninguém sabia, pô. Isso foi um choque de realidade pra todos nós. Eu já falei que esse aí não sou eu, velho. Vai ser esse do Cercusa que ele não tá aqui. É, beleza. Olha isso, baby. Isso aí é... Calúnia. Contra a minha pessoa. É só uma foto do verdade. Você não invente queixo, não. E olha, e olha. O cara tem voz máscula e você vai ver, é um viado. Não é calúnia se for verdade. É, realmente. Tá certo. Pô, os caras tão tudo morrendo aqui, é. Cada um, né? O Victor joga no que sabe, né, Victor? Porra, eu tô zoeiro aqui, porra. Ô, Victor, eu tenho um recado muito... Um recado muito importante pra você, ó. É esse, comentar. Diga aí. Aqui, The Greatest Dancer. Victor, quero que você besunte meu corpo com óleo de ricino e me raspe feito uma garrafinha para que você possa me consumar em uma noite de amor e sexo selvagem e voraz para guardarmos para sempre. Você sabia... Esse áudio tá gravado, amigo. Obrigado. Ah, velho. Não, pô. Pera aí, não. Você tem que aprender uma coisa aqui. Você tem que aprender a ler em terceira pessoa. E esse cara que falou isso aí é o Daniel Vilhares, amigo. O Greatest Dancer. Ah, tinha que ser o Daniel. É, o LGBT, filho. LGBT. Tem que entender um negócio, mano. Se ninguém ler ou tem alguma coisa, entendeu? Boa, Isaac. A primeira perdeu pra baixo. Como é que você não conheceu o meu apelido, porra? Você esqueceu que você manda os seus vídeos lá pra mim pra ver? Você matando os bichos no seu level 1? Ibecil. Ah, raro. Aqui, licença, licença. Como toda live, 500 likes é motivo de música, a gente já tá com 557. Manoel, pô. Manoel, pô. Não, o Manoel, o Manoel se quer. Bora, amigo, bora. No final, você já pode esperar. O violenta tá aí, o violenta. O cara sabe como é que vai matar os caras, que os caras não querem morrer. Eu meto ali o filho da puta ali. O filho da puta ainda tá bem. Vamos ver isso aí, pô. Vitor, Vitor, Vitor. É só atirar nele. Vitor. O Manoel falou que é só o David do Nicolas, mano. Vitor. Fala, fala, fala. Bala. Chumbo neles, Vitor. R1, R1. Se tu acertar, tu mata, sabe? Ah, tô ligado. É só isso. É só isso. O que tu não disse antes, velho? Dá pra jogar essa tua com o mouse, não? O caba tá aí, pô. O caba tá vivo. Tá bem pra caralho. Eu acho que dá pra configurar o analógico no mouse, cara. É. Dá, tem certeza, velho. Eu acho que dá sim. Seria melhor, velho. É bem melhor, viu? Tem um lado remulado no mouse e fica uma bosta. É, por isso que eu falei que o cara vai acabar live. Eu nunca testei. Não sei, acho que dá pra umas 4 e meia, por aí. Ô, Vitor, é quanto tempo de delay daqui, tipo daqui até a live? Cara, eu acho que uns 10 a 15 segundos, cara. Não sei o chat, não. Que loucura. Por que que sua live tem delay? É o jogo mesmo. É pra caso ele falar alguma merda, eu poderia censurar, entendeu? Toma no cu. Cusão. Eu quero saber como é que eu faço pra ficar safe aqui, porque aparece gente em tudo que é lugar. Mano, manda um óculos pra esse cara aí. Não mata ninguém. Quando vai recarregar, fica milp. Tá foda. É, tá foda isso aí, velho. O cara perguntou se você conhece Batushka. Batushka é o que? É uma banda de black metal polonesa. Eu disse que recomenda. Ô, Vitor, eu tô falando pra você a baixa resolução pra nativa das texturas que... Acaba o lag. Acaba o lag. Mionzinho. Mas não tá inativo não, Vitor? Tu não botou inativo? Acho que não. Não, acho que eu coloquei... 1980. Ah... O cara tá ali, na malícia, pô. Aquele tiro, olha aquele tiro que todo mundo respeita. Me ouvindo, amigo? Infelizmente. Caraca. 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 Essa parede com maçaneta aí é doideira, viu? Ah, falta quatro missão pra ele fazer ainda, pô. Tem que ir... Pô, ainda tem mais quatro. É capeta, eu quero HP, meu. Tô procurando HP aqui. Procura um pouco do cara, perguntei. O que você acha do Soul of Good? Eu assisti, só ficou faltando um episódio pra terminar, velho. Fiquei sem saco pra ver. Pega a doze e faz que nem o seu primo. É verdade. Só tira quem é uma roupa. Não dá uma roupa. Cara, é verdade, cara aí. É verdade que o primo... Caralho. Olha o que é isso, velho. Nossa senhora, velho. Meu amigo. Mano, você não vai terminar o jogo por causa do... O vídeo não é que você tem conseguido jogar, velho. Moral. Matou o cara tudo no pé, velho. Olha aí. Olha o bobo que o cara deu. Meu amigo, o jogo tá... Tá otimizado. O jogo tá zoeiro. Aí é no Gameplay isso aí. O cara ficou mil pelagado agora. No Gameplay isso voltou aí. Eu peço. Deixa eu dar uma estátua. Quando o cara dá uma estátua parece que melhora, pô. É uma doideira da porra. O V precisa realmente dar uma estourada no mundo pra pegar o Luan, cara. Comentário do jeitinho brasileiro. Esse mês em dia eu entrei um relacionamento aberto com uma guria aí. Ela dá pra vários caras e eu até que eu não tinha comido ninguém. Fiz um bom negócio? Meu amigo, você tá bem ruim aí, né, velho? Você não tá muito na vantagem, não. Aparece cada idiota aqui, velho. Eita, pô, os caras tão rogando granada, amigo. Granada não, tão rogando um míssil. Vai-te embora, filho. Pega um HP, amigo. A gente tá precisando. Acho que é o SMzinho, quem tem outras contas pra fazer essas perguntas aí. Que ele teve vergonha de perguntar pessoalmente. O cara perguntou aqui educadamente. Tu vai jogar o jogo a tudo assim mesmo, seu nojento? Eu pretendo melhorar, né? Meu amigo, tá ruim, tá ruim. É foda, né, eu começo a pagar Patreon, esse porra assim, o cara começa a ficar desleixado, tá ligado? Desculpa aí, velho. É foda. Fica a puta. Começa a ficar na mordomia. Aqui, ó, SMzinho, é, vai lá no emulador, tem uma área pra escolher native, 2x, 3x, é só deixar no normal e o jogo vai ficar malcói. SMzinho, gameplay. Fica jogando pela nova era games, dá nisso. É foda. SMzinho comigo que estourado fala meus putos. Não, aí não, amigo. Faz assim, ó, Vitor, você fecha, ou abre o menu do emulador. Se dá kit nele, abre a Steam e abre o Hotline Man. Eu quero matar aquele cara ali que ele não morre nem a pau, velho. Uma merda. Achei que não ia água, hein. Ô, amigo, o objetivo primário é feito. Ô, yeah, baby, baby, bitch, mano. Já volta, rapazes. Olha, o Israel colocou a minha foto no... Aqui no Discord, já apareceu três convites de amizade. Não viu ainda, mano? Como é que você é? Um viado identificado muito rápido, pô. Os caras chegam, fica hostil. A gente quer ir de comer, né? SMzinho, então, falando pra você já pular pro Resident Evil 4, porque o Black tá sem futuro, do jeito que você tá jogando. Ainda bem que eu comprei o Resident Evil 4, velho. Nice team. Joga mil e uns fights, porra. Você vai fazer live ou... Apanemuxa, pô. Aí, eu não queria falar não, mãe. Uma das bichas é o Manoel, velho. Deu Resident Evil 4? É. Vou, pô. Resident Evil 4 vai ralar live, sim. E aí, e aí, noobl. Ele tá afim de trabalhar, pô? Caralho, esse cara é muito bom, pô. Eu jogo demais, velho. Não é pro nada não, mas até no lag eu sou do caralho. Tô ligado. Pode crer, pô. Parabéns aí, parabéns. Tomar do seu cunho, seco. Bonzão. Você é muito bonzão. Rapaz, não, o Vitor no LoL, cara. O Vitor é um deus, cara. Ele é o único que consegue ficar positivo ao contrário. Ele fica doido. Não, mas você viu aquele... Você não viu aquele double kill lá. Aquele double kill lá, não, né, velho? O Mediamos Vuca. O meu, ele vai dar o double kill a partida toda. Não, não, parceiro. Infelimento, infelimento você não fez o que eu fiz ali. Legal, tá ligado? Não, não consigo. Victor, estão perguntando no Dead Space 2. João Vitor. Tem que terminar ele, velho. É, falaram que o lag tá até ajudando, velho. É verdade. Tecnicamente, se for pra ver, tá ajudando. É, amigo, falta quatro objetivos, amigo. Tá ligado que o lag tá ajudando mesmo, porque ele não morreu até agora, né? É, porra. Acho que deve estar lagando por exemplo. Se o Vitor passar essa fase sem matar, velho. Sem morrer, né? Você vai ter que ajeitar o lag, Vitor. É, porque o lag deve estar bugando os... Puxa, agora que o negócio tá bom... Oxi. Comentário do Gonçalves. Quatro barra dez. Quê? Quê? Rapaz, teve uma partida que eu fiquei... Quê? Um barra vinte, velho. Por aí, eu acho. Caralho, mano. Foi... Foi um barra dezoito, tá de Cazic. Doideira. Nossa. Ué, câmera lenta por aqui, ó. Efeito... Max Payne, pô. E faz mobility, Vitor, pra Cazic. O que foi? O Vitor, o Raone Games tá perguntando qual foi seu primeiro jogo? Meu primeiro jogo? Porra, eu acho que foi o... O primeiro jogo, no geral, porra... A primeira fita que eu recebi... Do Mega Drive foi aquela... O Six Pack. Meu Deus, coloque esse vídeo em... Imagina colocar live em 144p e eu ver o Vitor recarregar essa arma aí. Não dá pra ver porra nenhuma. Você fica cego. Calma aqui, eu vou pelo meio do mato, velho, que eu sou maluco. Falando que você pode terminar o Dead Space 2 em live. O que você acha? Pode ser. Não é um treta não. É, até um pouco. É muito mais suave ainda, porque falta acho que é dois capítulos, né? Dois capítulos. Ô, amigo, acho que é. O Levi, o Ez, ele tá perguntando se você vai jogar a beta de Call of Duty World War... É, WW2. Não consegue, né, Moisés? Não consegue. Moisés? Não, pô, é porque eu não sei... Eu pretendo jogar assim, amigo. Eu pretendo jogar... Eu pretendo jogar o jogo, né? Eu acho que eu vou comprar o jogo em si mesmo. É World War? É World War 2. World War 2 contra o The Match. O Jardimção tá falando do... 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 O Ori, o Otio. O... O Sargento não vai entrar não hoje, né? Porra, não consegue entrar desse cara aqui, não. Eu ia falar pro Vitor fazer Gumi no Kha'Zix, mas... Sem o Sargento pretende. Gumi no Kha'Zix. Cadê, Pedro? Iago. Boa tarde. Rapaz, o Vitor nasceu num tiro. Acerta, Vitor. Boa tarde. Matei o cara, amigo. Matei nem a contribuiu nada, filha. Aqui é Muay Thai, caralho. Você já se inscreveu na beta do Cavaleiro do Cisadinha? Ainda não. Esqueci, eu esqueci, velho. Fudei, meu filho começou a querer jogar. Eu avisei o imudo ainda ontem. Vai ser amanhã. Ah, é verdade. Amanhã que vai acabar. Vai ter que se inscrever hoje, amigo. Deixa o link pra mim aí, ô... O Kha'Zix. O Cavaleiro da Vandeirinha. Eu vou mandar no grupo agora. Eu mando no grupo. Manda no privado, filho. No privado aqui do Discord. Ô, Vitor. Tô pegando aqui se vai ter alguma live de Tekken. Vai. Eu pretendo fazer live de Tekken, sim. Bebo... Não. Ai, ai, é foda, pô. Sou um cara de Jesus, amigo. Bebo marinhão. Só que é migreja por diversão, né, Vitor? Brincadeira, pô. Deixa eu botar o cabo aqui no... No fone. Mandei aí, Vitor. Beleza, amigo. Obrigado. Rapaz. Nove granada e 440 balas. Beleza, moleque, tô andando. É com nada não, mas eu não morri ainda, hein. Olha aí. Agora que você falou isso aí, você vai tomar no cu, parceiro. Não, é porque daqui a pouco vai chegar a parte do cara de escopeta. Vai chegar a Receita Federal pra cobrar o negócio aí. É. Pode ficar tranquilo que o... Direito Tributário tá chegando. Ô, Vitor, não bebe mais não. Ele só bebe agora leite de guia, né? Você não chegou nem nos caras de escudo ainda. E tá se gabando aí. Eu lembro, amigo. Os caras de escudo. A fase da ponta é a festa. É, amigo. Tá chegando já, viu? A fase da ponta é a sexta, né? Eu acho sexta, sete. Não sei lá. Caralho. Primeiro episódio da temporada de Vikings Nova. Vai ter duas horas de duração, velho. Caralho, velho. Era doideira. A fase da ponta é a sinistra, amigo. É, brinquedo não. O cara criança, parecendo imbecil jogando. E agora dando aquela travada de Hollywood. Do caralho. De Hollywood? De Hollywood. É, o Slow-Bone. Placadido. Hollywood, ma... Eita porra, tá travando tudo aí, mano. Olha lá, velho. Entrou até na parede, Dini. Até os comentários devem estar subindo travado. Pronto, amigo. Já coloquei lá no chat privado. É, tá bugado, velho. Tá aparecendo 50 FPS e o bicho tá andando em Slow-Botion. O 4K, mano. Tá andando em 4K aí, tá vendo? Olha, alguma gameplays. Pode, pode. Doideira da porra, vixão. É, Victor, você é sujo mesmo, tá, velho? Caralho, tá muito escroto, velho. Tá muito escroto, velho. Que lixo. Demaio, velho. Tá aparecendo tipo um GIF. Ouviu, amigo. Já coloquei aqui no chat privado. Você se inscreve. Beleza, filho. Obrigado. Obrigado. É, deixa eu travar em 30, velho. Vamos ver se funciona. É, porra. Ô, Victor, tem como botar em GIF pra gente assistir numa qualidade melhor? É verdade. Tá melhor, né? Eu acho que o jogo é 60 mesmo no PS2. Nossa, porra. Não, no PS2 era 3. No PS3 era 3. O Kbac dizendo, é só pro cartucho. É verdade. Caralho, jogando nada ali pra ver o que é que acontece, mas o negócio tá meio rindo, velho. Não, não meia rim. Essa gente até movida a punheta. Meia rim. Mano, doido veio a granada saindo da mão do boneco. Não, não vi nem a granada. Eu só vi ele mexendo no braço aí. Deu uma travada no braço aí. E, mano. Tá ruim demais, amigo. Porra, tá foda. Mas daqui a pouco ele melhora, pô. É porque ele é assim mesmo, pô. Tem hora que ele fica acanhado. Obrigado pelo comentário, Igote. Pau no seu cu. Que é isso, pô? Que é isso, jovem. Que bruto. Vitor. Oi. Já deu o salve da galera, já? Já. Já. Vitor, você não vai quitar daí também, né? Não, amigo. Eu acho que ele devia parar e ajeitar. Peraí, pô. Peraí, pô. Eu tô no meio da bagaça aqui. Agora que eu peguei a manha, eu só sei jogar sim, pô. No ruim. Ô, Vitor, e o Darksiders 2? Eu vou fazer depois, amigo. Em breve. Ah, saiu da promoção, né? Eu acho que tá dando pra contar os frames por segundo, véi. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dá uns três por segundo. É, pô. Dá pra contar. Dá pra contar os frames. Parece um slideshow. Tá ligado aqueles jogos de PowerPoint? É quatro, ó. É quatro FPS. Tô correndo. Tô correndo. Vou pra trás de árvore ali. Vou pra trás de pé de manga, pô. Tem condição, não. O Kelvin disse que só ele consegue acompanhar o lag do jogo. O lag mental com o lag do jogo, filho. É um ajudando o outro. Ô, Vitor, o João tá perguntando qual foi o jogo que você passou mais raiva. BATTLE TODOS, eu acho, véi. Patrocínio de pães, BELA VETA. MEGAN. Joga com o mouse. Obrigado pela doação aí, José Vinícius. Diga pro pessoal. Vai ali naquela roda dentária lá do disco e coloca... No vídeo, bota tipo um e meio a velocidade. Vê se você melhora. Eu botei aqui, eu aumentei a velocidade. Verdade. Ô, Vitor, agora um questionamento pra você. Se os pães malavita é o pão que Jesus comeu na ceia, qual é o pão que o Yo-Kai amassou? O pão que o diabo amassou? Yo-Kai. Aí, aí é pão Plus Vita, amigo. Que é inimigo e a concorrência. É foda. Quem que é a concorrência? Plus Vita. Plus Vita é o nome? O quê? É o nome, velho. Quem quer comprar um pão com esse nome? Plus Vita. O pão que o Yo-Kai amassou. Melhorou aqui, Atari. Ó, aqui é tranquilidade. Mano, põe. Malavita, põe lá. Caralho, eu tô vendo o vídeo atrasado. Aê, pô. Ô, Vitor, é dica do Marcel Links. É só pra fita e coloca de novo. Não, amigo. Vita, pô. Bem, também. Matei os cara. Tô tranquilo, tô sereno. Pergunta do Sulas. Ô, Vitor, o que que eu faço com o meu professor que é comunista? Ô, amigo, dá um pouco de mortadela a ele pra ele ficar bem, né? É foda. Dá comida pra ele, pô, que ele... Vai no McDonald's e traz mais minhas pras. Ou então, ou então, deixa ele passando fome, porque é pra ele se sentir em casa. Tá chunguinho pra ele. É verdade. Caralho. O cara vai não morre, não, pô. O cara vai tá no amor ali. Filho da puta. O cara tocou o comunista no que ele morre. Queima a casa dele, hein. Queima a casa dele é foda, velho. Rouba a mulher dele, Vitor. Oxi. Esse professor aí é nada mais, nada menos do que alto uma média. Ah, velho. É isso mesmo, John Limon. E o Renan pensou que ele se ia isso mesmo era com ele, né, velho? Quase que o Renan pensava que ele tinha acertado. Ô, pão que o diabo amassou. Essa montagem que o Israel fez. Essa ficou... O Israel que fez? Essa ficou... Essa da hora, né? Montagem é onde? 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 Tá aí fazendo o que? Trampando? O meu PC desligou do nada aqui, mano. É o que? Se ele não acerta nenhum tiro que é reto, tu acha que vai acertar a granada? Pergunta pro Calil, né? O Calil manja, ele pensou que desliga sozinho. O Calil só manja de arco e flecha, pô. Arco e flecha até hoje aqui, aqui arco e flecha é vida, pô. O Calil é zanabatana, eles zanabatana. O Calil bate com o martelo do ordem. Olha pra isso, pô. Esse cara aqui, eu sou bom demais, pô. Eu jogo pra caralho. Nossa senhora, monstraço. Porra, Vitor. Eu tô muito inveja de você, cara. Por favor, me ensina. É melhor. Cada um, né? Certo. Me ensina, cara. Eu quero jogar assim também. O Vitor é bom, o boneco que ele tá é muito ruim. É, então é festa, tá 500. Que isso. Que isso. Tem um cara ali que tá zoeiro, pô. Tem um cara ali que ele tá diferente dos demais. A sociedade pra ele... Rapaz, o mentirou desse jogo é porque o cara tá usando a AK-47. Super potente e a bala não chega. Mirar mais embaixo, mirar mais embaixo, mirar mais embaixo. Foda o controle do recoil dele, né? Sensacional. Pois é, pô. É, eu sou foda, pô. Controlo tudo aqui. Que amor. Controla a minha recoil, arco. Não, brincadeira. Uma pergunta aí pro pessoal da Cal. Se o Vitor pegasse e ficasse vermelho, ele virou comunista ou simplesmente tá muito calor na cidade dele? Não, mas essa sua pergunta deveria ser... Não, não, não. Repensada e você merecia uma agressão. Não, não, não. Não, não, cara. Não. Não, não. Eu queria dar um mute, mas... Mute de um minuto, véi. Sim. Ah, mute de um minuto, vai. Acho que é válido. Deram uma dica que... Deram uma dica que é muito boa nos comentários, Vitor. Fica aí, filho. O cara diz assim... Atira direito, filha da puta. Caralho. Melhor recado. Nossa. Olha esse lag, que brutal. No black é... Quando você dá reload, a tela fica desfocada, né? Ah, pai, tu viu perceber isso agora, véi? Que a gente tá comentando sobre isso duas horas. O Laércio Neto tá falando aqui. Joga a granada no chão e fica em cima, que acontece um bug na ponte. Vai ajudar. Ah, eu tô ligado. Obrigado pela dica aí, amigo. Essa dica aí é maravilhosa. Uma grata surpresa. O SMzinho, quando você for atirar, mira mais pra baixo. Daí você vai continuar atirando no mesmo lugar. E a arma não vai subir. Olha, véi. Boa. Esse cara é o que faz o ataque em pinça, mano. Ataque em pinça, né? Porra, que que é isso, véi? O Vitor, 4 minutos falou pra você chamar o Zangado pra te ajudar. Olô. Meu Deus, véi. Tá muito entravado isso. Mano, não dá pra ver a face que eu saindo da arma, véi. Eu acho que tá pior pra gente que tá vendo do que pra ele que tá jogando. Eu também. É verdade. Tem que ver esse negócio da Bills aí. Tu botou a Bills direito. Foi o Kaliu que ajudou ele. Nossa. Não, eu não tá vendo aí. Quando a gente jogou, tava de boa, tava não, Vitor? Tava. Foi perdido. Só que aí foi o que o cara falou, mano. O cara falou que como tá o stream ligado também, além do jogo, mais os outros programas, tá sugando muito. Tá baixando pornografia. Vai na barra de tarefa e iniciou o gerenciador de tarefa. Baixar pornô em Full HD é foda, véi. Porra, amigo. Caralho. A dica foi tão boa que o cara morreu. Tá saindo o vento da AK aí. O foda é as balas que saem da AK que fica na tela porque ela demora pra cair e atrapalha pra caralho. Era isso que eu ia falar, as cápsulas parecem fotos, sabe? Fica na tela. É, lá. Parece GIF, jogo. Eita, alguém... Tem uma roda voando ali. Vai ter que abandonar essa citadinha aí. É o Black Box. Eita, se eu fosse pro, eu desligava, ajeitava e depois voltava. Não, deixa eu ter que salvar, pô. Tem que salvar. Ô, Fitor, é... Comentário aqui. Se você, pra entender, fazer os melhores momentos de Black, é só fazer um GIF. Pode ser. E a sua mãe me mamando no final. Tem que ser... Tem que ser aquele powerpoint que nem do Van Gogh. Mano, olha esse comentário. GTX movida ciririca, véi. Que bota. Pomba. Que isso? Porra, véi. É movida a carvão, né? Essa, porra. Que pariu, véi. Movida neguinha empurrando ali o bagulho. Agora a pergunta é a gente. É a GTX do Boca ou do Vito? Não, hein, amigo. Que isso? Aquela. Você é pertinente pro público, pô? Essa tua GTX tá dando gargalo, Vito. É. É que ele ficou emprestado do Kalil. Oi, Veto. É, eu acho que eu já sei qual é o problema. É que a Gianni também tá fazendo live nesse momento. É, eu tô entendendo, porra. O seu cu me pertence. Tá no Chatterbait? Que porra é esse? GTX da Lia. Tem que ajeitar isso aí que tá foda, velho. Agora o jogo melhorou, amigo. Agora o jogo melhorou, pô. Fica tranquilo. É, mas... Mas sabe bem o que ele falou? Isso há um tempinho atrás. Tipo, né? Fui falar na Lia. Melhorou? Quatro minutos, bom. O que que tem a foto do Boca do GTX aí? Vai voltar a travar, mano. Não adianta. Foi no PC mesmo. É um PC do Pense Bem, do Vito. Esquentou demais. Ó aí. Tá em casa, tá em casa. Tá em casa. Quer só salvar isso aqui. Salve e abandonar. Vai jogar Crash. Vai fazer live. Tem uma caixa ali. Eu acho que eu vou quebrar aquela porra. Live de Crash, eu apoio. O Bruno Santana é um comentário pertinente aqui, ó. É, GTX, gargalo o jogo. SMzinho, gargalo a gala. Nada disso. Esse comentário é pertinente pra sua mãe, aquela cachorra. E aí, vai lá se dá pra vó, não. De graça? É uma brincadeira, pô. Você mora no meu coração, bicho. Ali acelerou o Intel Atom. Como é que eu tenho? Vou ter que passar por aqui, vai ter que vir pra cá. Pro outro lado não dá não, aqui não. Os caras mandaram a foto da sua GTX aí no grupo aí lá. Não, aquela GTX aí é sem futuro, vai tomar no cu. É a Mi 60, né? É. É o Manu Cu. Uai, cara. Hattag, vamos fazer uma vaquinha e comprar uma GTX pro Victor. Deixa eu pegar meu cartão plonado aqui. Eita, porra. O mesmo que você usa pra... Não, alguém vai ser preso aí, velho. O mesmo? Deixa a PS. É o mesmo cartão que ele usa pra fazer o apoia-se. É, exatamente. Apoia-se até a mês que vem já tá aí, já. Calma, Nuno. O material tá na porta no Victor. Calma, Nuno. E quem vai se fuder é quem que tá recebendo dinheiro desse cartão, né? Exatamente. É, pô, é dinheiro. Se eu não tá feliz, é dinheiro, pô. Eu tô feliz, não, amigo. Com crime. Então, Kavita é o cara de Deus, pô. Respeito do cara... Pega jogo de emulador craqueadíssimo, falando de crime. Que isso? Ele tá achando que eu paguei e foi com dinheiro mesmo. GTX movida a bater as olhinhas do Victor. Não, não, não. Caralho, Zá. Tá difícil aí, pô? Tá brabo, hein? É, vou ter que fazer. Mas eu vou ajeitar, pô, essa porra aqui. Pra gente ficar bem. Fica tranquilo, pô. Só confia no pai. Oi, amor. Eu cheguei na academia, era 11 horas, velho. Você tava ajeitando com o Calil essa configuração, velho. Mas tava de boa, Zé Ruela. Fala aí, mano. Zé Ruela é rolimã, como o tu e o tu irmã. Tomar no cu, mano. Fodeu, velho. Do nada a minha mira foi pra cima, essa porra. Tomar no cu. Olha, levei tiro que nem a peste agora. Tá procurando Jesus. Porra. Aí é foda, Iago. Olha, agora o jogo ficou maroto. Agora sim, mano. Agora o jogo é outro, filho. Agora eu sou de floresta. Agora ficou bom, ó. Tá zoeira, né, man? Ó, e dá pra vir até o fogo. É agora, viu, Vitor? Vai aparecer o caboclo da escopeta aí. Tecnologia de ponta. Não, 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 porra. Vai tomar no cu. Que é isso, pô. Tô só dando uma dica aí. Tem uma coisa pra matar ele bem rapidinho do teu lado, mas tu vai morrer porque tu é burro. Ô, louco. Ô, louco, de graça, sim. Ele procurou aí, ó. Eu tô de checkpoint, amigo. Eu tô de checkpoint. Pode vir a peste agora. Nessa mira aí, puta, cara. É a fumaça, comprovado. É a fumaça que trava. Não, cadê o cara? Não era o cara que era bom? Aguenta não, pô. Aguenta não comigo não. Esse cara é um otário. Eu tenho 400 balas aqui, amigo. 400 balas e um lag do cabronco. Tá bem. Ixi, o lag me ajuda. O lag tá te ajudando. O lag é meu parceiro, pô. O cara vai ser copeta, amigo. Olha aí. Cara, velho. Que mundo é esse, velho? Que mundo azul, amigo. Ah, o lag é o lag. O problema é o jag. Meu Deus. Olha, esbociou uma sorriso aqui. Tô pra tentar. Os caras tão espalmando no grupo. Alguns fazem speedrun, mas slowrun só é smizinho. É escopeta de um lado e escopeta do outro, filho. É pra roubar uma quando eu dou balada. O cara falou que travou mais que a torradeira dele. Tá difícil. Eu tô achando que vocês querem me dar o bumbum e ainda tão com vergonha de dizer, pô. Olha essa montagem do Discord, velho. Puta que pariu. A placa livre deu uma... A placa livre deu uma... Uma torradeira 1080. Caralho, velho. A placa livre aí, pelo amor de Deus. Ah, tá complicado, hein, Victor. Ah, amigo, eu tô passando, tô progredindo, amigo. Eu tô salvando, eu tô feliz. Troca essa torradeira aí. Quantos núcleos tem nesse processador? Ai, caralho. Se tiver, né? Ô, Victor, eu tenho uma cafeteira aqui em casa que eu não tô usando. Eu sei que é pra você ir pra acordar isso. Tomar no cu. Tem uma torradeira. Tem uma torradeira que eu não vou dar pra ele, velho. Não dá lag pra fazer café. Olha isso, amigo. Olha isso, amigo. E aí, como que é uma torradeira pra fazer café? Que porra é? Cara, você tá engraçado, Thiago. Tamo zoeiro, hein. Você tem tantos likes já, hein. Tem tantos likes, tamo zoeiro. Tá dando até dor de cabeça, velho. Olha, rapaz. Como um brasileiro é um ser... E não tem que ser estudado, tá ligado? Porque tá com lag doido e tem 700 likes, mano. É, rapaz. É isso que brasileiro gosta, de lag. É desgraça. Ele gosta de desgraça. Ele gosta de cacique. O brasileiro gosta de ver. O brasileiro gosta de ver o Imundo Azul, velho. Exatamente. Imundo Azul se foder. É pra isso que a gente paga. É pra ver. É, exatamente. Paga um bocado aqui, pô. Abaixa. A gente não paga pra ver ele jogar. Porque ele joga mal pra caralho, velho. Exatamente. Você acha que eu pago pra ver ele jogando bem? Isso é louco. É o cara perguntando aqui sobre o single. Da Jean, hein, ó. Tenham, tenham, amigo. Não é um single, é um EP. Tô louco. O cara falou que... O Felipe C falou que Mineirinho tava melhor que essa merda. O Mineirinho tava rodando mais fluido, né, velho? Comentário aqui do Eduardo. O brasileiro gosta de ver o Victor jogando Mineirinho. É, exatamente. Cada live lá tinha 1500. É o Nordeste time Mineiro útil com agradável. Rapaz, a galera gostou de ver o vídeo se fuder. Que deu muita gente quando eles estavam na live da cachaça se fudendo. Rapaz, eu atirei no cara e pegou na árvore. Pô, isso é uma mentira do caralho. Vai tomar mentira. Caralho. Você atirou na árvore, não, cara? É, até cego. Eu atirei do cara a 5 metros. Olha, o John Lennon tá pedindo pra você fazer o... Hum. Não. Não. É meu aniversário, faz um aí. Foda-se. Ô, louco. Ele tá com trauma, ele tá com trauma de fazer um. Pô, amigo, tá ruim aqui. O caba tá doido. Eu tô maluco também. Pô, o caba não morre não, pô. O que é isso? Eu tenho uma foto que posso soltar na live? Ô, louco. Não, fiquei no... Ô, essa foto é esse futuro, amigo. Só chegar dois mil lives. Só tomar uma foto aí que... Estourei fortes. Vai prejudicar a carreira do cara. Uma foto sensível que eu não vi que tem. Eita. Essa foto aí é pesada, velho. Essa foto que você queria, Vitor? Não, não vi a foto, não. Deixa eu ver a foto. Essa foto que você queria, Vitor? Ah, eu sei. Deixa eu ver. Moleque. É o quê? É a placa do boca, hein? Não, não. Outra foto. Essa foto que você queria, Vitor? É outra foto. Não tô vendo, não, pô. Não tô vendo, não. Aqui você mandou sujinho. Não vai. Ainda não mandaram a foto, entendeu? Você acha melhor não, hein? Vê, vai ter uma foto, pô. Deixa essa porra aí. Paga aí. Só com dois mil likes, hein, Vitor? Só com dois mil likes. E aí, Aldo Galdino, careca filho da puta. Vamos organizar isso aqui, porque vocês estão falando muita bosta. E estão falando só o caralho também. Vai tomar no cu. Tomar no cu é da balança de ouro do estupro. Epa, brilhinho. Tomar no cu é vitamina, como tu e tua prima. Oi. É, por que você depila com gilete ou com cera? Com gilete, amor. Por quê? Você quer me mamar? Não. É porque eu queria saber se você nunca tentasse depilar com cera. Não, velho. Nunca que não. Fui tirar o bigode na cera, quase que eu chorei. Oi, Vitor. Fala, amor. O capitão do mato deu uma sugestão aqui pra você fazer um compilado de um. Não, brincadeira, pô. Ia ser da arca pela tira, seria legal. Isso é uma deficiência. Você não pode brincar, mangalha, deficiência dos amigos. Caramba, vai tomar. Ah, pode não. O John Leno Andrade, que é o John Legends, John Leno, ele está querendo saber. Se meia paçoca é 50, quanto é paçoca toda? Nada disso, amigo. Não existe isso, não. O que é paçoca aí? Cadê? O Kamatsu está aí? Não. Ô, Kamatsu, pega o som dele e faz aqueles sincronizados com música, tá ligado? Nossa. Tá vendo? Pra que é isso, Kamatsu? Kamatsu, não deu? Não tem ouvido desses caras não, Kamatsu. Não tem necessidade disso. Faz o compilado do beatbox. A minha sugestão é você pegar o som. Fazer a música do Mario, tá ligado? Não tem ouvido desse caralho, velho. Pegar aquele som que os caras soltam no final da live, né? Quando bate aqueles 500 likes e colocar um junto. Díane mi... Diany, Diany, Diany. Eu quero saber, eu quero saber, agora eu tô no ponto estratégico, agora eu tô só doido pra matar os caras aqui. Faz um ataque em pinça aí, pô. Vitor, quanto é que uma pessoa tem que te pagar pra tu poder fazer uma noite, assim? Você quer atrasar comigo, né? Eu segui logo. Eu acho que alguém tá querendo receber esse áudio aí, viu? Pior que o Caio tá aqui na conf, tá ligado? Caio, ela quer ficar bem você e comigo, véi. Não, tô falando do Caio não, tô falando do Caio não, tô falando da Mara Mara. Tá falando da Mara Mara. Ei, o que é isso, pô? Brincadeira, pô. Olha as conversas dos caras, mano. Tem um PR também, né? Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Vai começar um ou vai ter que levar Salience aí, véi? Eita. Não, pô, porque isso fica incomodando, pô. Isso incomoda, pô. É chato pra caralho. Ficar forçando o bagulho. No começo é engraçado, mas depois vai dar graça, pô. Vocês parecem que não tem limite não, tá ligado? Tem que ficar repetindo, repetindo, repetindo. Tá parecendo o Ramiro. Drago do caralho. Caralho. O Ramiro é um inútil. Ô, tem um cara reclamando da sua jogatina aqui que você não morre, cara. Começa a morrer aí. Amigo, é porque eu tô... É verdade. O Vitor só não quitte, eu vi, Vitor. Não vou quitar não. Ô, louco. Não, ele só quita no LoL. É mais fácil silenciar os outros. Eita. Ei. Eu tô falando que você ficou pistola, Vitor. Não, não fica pistola não. O negócio fica chato, fica incomoda, pô. Depois de um certo tempo, a mesma coisa sempre. Ai, pergunto dos caras, velho. Pra achar graça ainda, tá ligado? Desculpa, Vitor. Desculpa aí. Vai mal aí. É só se tocar, pô. Me precisa pedir desculpa não. É só se tocar mesmo, tá ligado? Me toca todo dia. Me toca todo dia à noite. Calma, Vitor. Calma, Vitor. Não precisa morder a... Não precisa morder a cana. Ô, Vitor. Eu tô aqui me tocando, tá? Vai tomar no cu. E o pior... O pior é que ele fala que essa voz é homossexual, velho. E parece que ele tá dando popoto, pô. Vai tomar no cu, Daniel. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. A panoca aí tava tão bem lá no segundo andar, pô. Vai tomar no cu. Pô, o jogo tá fluido ou impressão minha agora? Não, o jogo agora melhorou, né? Pô, pô, pô. Tem que negação, porque no jogo melhorar o Vitor vai morrer. É aquele esquema, né? Não tem fumaça, o jogo tá fluindo. Fudeu. Falou em fumaça, deu uma peste. Apareceu a fumaça, deu um caralho agora. Sumonaram o boss aí, pô. Sumonaram o... Sumonaram o Yokai aí pra matar o Vitor. O inimigo do Black é a fumaça. Pô, amigo, só redshot, véi. Esse cara é diferente, pô. Esse cara é do amor, véi. Da bela, who? Baby. Eita porra. Quer brincar comigo, amigo? Vamo brincar aqui. Fudo, morri. O cara da escopeta apareceu. Lá com quem? Lá com quem, filho da puta? Tomou aqui uma roupa? Tomei uma roupa, amigo. Fudeu. Olha o checkpoint onde é. Lonsura do caralho. Comentário aqui do Ilusori Shadow. É, morreu. Comentário aqui do Ilusori Shadow. Morreu, véi. Morreu, deram um tiro nele. É queimar roupa. Deixa o cara ler o comentário ali. Vamo falar de uma vez só, pô? Que é o comentário do Ilusori Shadow. É, Simizinho. Cara, seu canal é foda. Tem uma pergunta pra você. Como seu canal tem 38k de inscritos, sendo que você postou tantos vídeos, tantas lives com conteúdo engraçado e foda. Eu não sei, amigo. O pessoal gosta de outras coisas, né? A galera demora pra chegar e complica. Mas tamo encaminhando aí devagar e sempre. É verdade. É demora, mano. Se eu soubesse o canal dele... Eu acredito que o Vitor... Eu tinha chegado antes. Não é... Não é por... Por isso, não. Os cara vai chegando, vai conhecendo, já vê que é massa, já. Fala aí, fala aí. O boca... O boca a boca que faz o... O bagunho rodado, velho. E... E... Numa bacia e pula... É... Ou então tomar um banho de maionese. Quem sabe. É, mano. Até... Também demorei pra chegar, mano. Quando eu cheguei por trás do Vitor. Não, nada disso. É porque... É porque... É como eu tenho até comentando... Comentado em um dos vídeos do Imundo Móvel, né? Que no YouTube tem tanta merda que acaba afuscando a galera que tem o conteúdo que lhe agrade, velho. Aí fica meio difícil. Isso é foda. É difícil descobrir os caras bons, porque eles geralmente estão ocultos pra um público específico. Isso que é bom também, às vezes. O que tá em alta... O que tá em alta... Eita, porra. Hoje no YouTube é pra criançada, tá ligado? É, isso aí. Exatamente. Ô, Vitor, faz quantos anos do canal já? Tem que guardar o melhor pro melhor. Dois dois mil e treze? Exatamente! Eu vou aqui no Stealth, velho. Esse cara é quem? É quase um Metal Gear. Sabendo que você era franquita, né? Não, amigo. Eu sou... Fudeu. Olha, eu falo aí. Você veio... Você veio questionar minhas habilidades e o cara apareceu. O cara me viu. Então... É... Porque tá no top do YouTube. É, eu peguei e tomei banho com o Nutella e olha o que deu. O Lucas Barbosa deu uma ideia boa, ó. Entra no pinto cabelo de azul, aí fica famoso, velho. É verdade. Passar pelo ridículo, eu não quero não. Eu não posso ter azul. Eu já passo, amigo. Então você é o tal do... Então você é o tal do Snake que só chega pelas costas só na marotagem? Chega nas suas costas, amigo. Tá com a roupa de couro aí, né? Colado na bunda. Eu não ia nem perceber. Eu já pensou ser negro, Victor, né? Que? Eu ia ser. Eu já fiquei negro no vídeo já, velho. Caralho. Onde que tem isso? É do Bloodborne, pô. Eu vou pesquisar depois, velho. Caralho, meu irmão. Os caras me viram, velho. Tem um vídeo do Cosco que o Victor ficou roxo, velho. Onde ele ficou verde. Não, eu vou procurar esse daqui. Era cada vídeo uma cor diferente, pô. Tinha descoberto... O Babelar. Era o David Bowie da sua. Como é que a pessoa tem ideia dessa, né? Vou fazer um vídeo aqui. Vou ficar azul só de porra. Eu tava mexendo, pô. Eu tava mexendo aqui no editor. Aí sem querer eu fiquei verde. Aí eu comecei a rir. Aí eu digo, vai assim mesmo. De verde pra fraca. Eu tenho mais lá que eu queria ver. Você a fazer vídeo em azul? Sei lá. Eu botei um gorro, pô. Do Papai Noel. Eu digo, você é o Papai Smurf. Aí de lá tamo aqui nessa merda, né? Ô Vitor, perguntaram aqui se você é azul mesmo. Sou, pô. Era o 1 que faltava, né? Sem nenhuma. Ô Maciro, o SMzinho é porque eu jogava MU antigamente, pô. Aí o nome do meu personagem ficou SMzinho porque eu era... Não sou o Master. Aí eu tava sem criatividade. Eu tava sem criatividade pra colocar o nome no personagem, tá ligado? Múlti jogava. Múlti jogava. Agora aproveita que já parou de jogar MU e troca a placa de vídeo que você comprou pra jogar MU. Brincadeira, pô. É foda. E aí Vitor, falando em MU, tu viu que vai lançar o MU Legend? Vi, pô. Tu vai jogar? Rapaz, eu vou dar uma testada. Eu testei a Beta, eu joguei bem pouquinho. A galera que jogou mesmo, o Boca que jogou pra caralho a Beta. É ele, o Adil. Eu joguei também. Ele parece ser bem divertido, pô. Mul Legend? O cara falou que ele precisa tirar o silenciador da pistola e colocar na capa. Ah, a pistola já foi embora faz tempo, amigo. Dá pra fazer isso? É, eu ia falar isso agora. Dá sim, dá sim, dá sim. Dá sim, dá sim. Tá bom. É, isso aí, no Gameplay. No Gameplay, você entrou na live e eu nem sabia? Caralho, não me engana. É um da sim. Tá foca sendo uma voz de violão, uma voz de violão, uma voz de violão. É, chamaram os Autobots aí, viu, porra. Acho que dá pra tu destruir esse silencio gigante aí. Eu tô ligado, mas eu vou guardar pra quando tiver um bocado de gente E a real xingo eles aí Fá foda do Mulez, porque eles esperaram muito pra lançar o Open Beta Eles vão abrir o Open Beta ainda, tá ligado? Eles lançaram, acho que foi ano passado, o Closed E agora eu vou lançar o Open Vocês tem o link aí desse Mulez? Eu tô demorando pra caralho pra lançar, velho Vou mandar aqui no Discord, peraí Pô, manda lá, valeu O Closed Covering Fire Fudeu curto o Mule, pra caralho, joguei pra caralho O Legend é igual o Mule clássico Mas ele tem... Acho que o Mule clássico de algumas classes O que me deixa foda no Mule É esse brilho que tá tendo agora, tá ligado? Set de anime É uns brilhos do cabrão, uns itens forçados Não, mas é porque você foi assim, né? Não, eu paro de jogar Mule Chegou num momento que ficou muito carnavalesco, né? Então, isso aí que é foda Parecia que você tava na escola de jogo Que o... O set mais forte pra seu Master Era o azulzinho lá, tá ligado? Era o Legendary, né? É, o Legendary era o set mais forte Todo mundo queria, hoje, nossa O set do Goku, o set do Madara É uns bagulho brilhantes do caralho Os caras tão falando aqui que o Vitor O Vitor se identificou com o Mule Porque Mule de trás pra frente é... É foda É foda Pô, ele tenta ser imbecil Mas tenta ser imbecil pra sub, né? Qualquer imbecil Não é um imbecil diferenciado, amigo Eu vi dessa em 1070, eu já vi a foto Já, já vi É que ele fala que tem uma equipação no ENEM É, mano Importante chegar na hora Eu quero só tocar na escopeta, velho Não pular o muro E mesmo com todos esses anos de canal aí Sei lá quantos mil vídeos o Vitor tem Ele continua ruim pra caramba no jogo É foda Você fez uma observação que não precisava Porque a gente já sabe, pô Não precisa estar comentando, não Eu acho que antes... Eu acho que antes da FMIzinha Estão claras, né, velho? Não, isso é muito relevante Porque mostra que você não é aquele cara que muda, entendeu? Você é sempre o mesmo Exatamente É um cara autêntico, pô É um cara autêntico Coriano filho da puta, meu irmão Rapaz, o que eu acho interessante desse jogo É porque o Vitor Dá um tiro num pedacinho de madeira aí fino Com só o cão E esse bicho não quebra Não quebra, velho E o foda que ele tá atirando Tá fazendo fumaça, velho Daqui a pouco vai travar, velho É uma torre de titânia essa porra O jogo é de 2006 E os cara quer gráfico, bom 25 Controla e spray aí, Vitor Eu tô zoeiro aqui, amigo Será que tá na hora do suave dos meninos? Tá na hora do suave da galera, amigo Eu já tenho até esquecido Brincadeira Então, amigo Só basta pedir uma vez Que o bagulho aqui tá pesado Opa, boa tarde aí E boa tarde pra quem, parceiro? Não, Douglas Tá no raid Salse 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 Manoel Salse O que é salse? Filho da puta Salse Agora ele se redimiu Deixa eu Eu vou até ver se o V é perto do C É pior que é, hein? Dá pra entender É porque eu fiz coisa de digitação no olho pro teclado não Desculpa aí pra você Desculpa aí, amigo Eu sei que você Você quer dizer que é um negro letrada? Acabou Vou mandar o pau no cu do Dudu Do Manuel Júnior Do Rafael Souza Do Glauber Longo Do Patrick Alisson Do Venercan Porco Sujo Vai tomar no cu também Manda o pau no cu Danilo Lopes Do Pedro Ramono Romano, ó Do Paulo Afonso Carvalho Do Laércio Neto Do Igor Leonardo Do Project Sniper Do Thales X Do Lucas Souza Do Matheus Lima Do Luzari Shadow Do Miguel Renegado Do Spitting Nick Do Lucas Barbosa Do Anderson Feira de Almeida Do Mimimito Do Rodrigo Oliveira Do José Félix Do Felipe C Do Dolinho Do Vitor Henrique Do Kiko Maravilhoso Do Capitão do Matheus Do Lucas Barbosa Do Logan Vieira Guedes Do Andrei Monteiro Do Marcos CTCZ Do Melfin Hunter Do Mamador Do Tadeu Mesquita Do Marcos Rizato Do Valdinei Salve Do Careca Sujo Do Gibson Ananias Do Bruno Santana Do Anderson Lima Do Levi Wesley Do Ismael Marques Do Diego Nunes Do Danilo Regis Do Rick Godoy Do Abcinto Porco Sujo Do Jonathan Santos Do Volkman Gamer Do Matheus Bueno Do Bull YouTube Do Lucas Barbosa Do Amon777 Do Eriel 919 Heider Stryker Do Alex Winchester Do Carlos Valença Do Vitor Drossen Pau no cu Do Erisvelto 935 Do Chapolin Do Peixeiroso Do Nicolas Chagas Do Elton Araúna Do Gilson Araruna, perdão Do Gilson Souza Do Alexandre César Do Imperador Suicida Do Adrian Kayak Do Eduardo Santos Do Danilo Lopes E um pau no cu dessa galera Dura com força E do Leandro amigo Manda um pau no cu do Leandro Professor de Inglês Chegou Eita porro Chegou o cara da escopeta aqui Fudeu Fudeu pra quem? Fala pra mim Pra ti Tô jogando Black Nunca joguei esse jogo Todo mundo fala bem dele Vitor O jogo é massa Um filme Batman The Dark Knight Uma série Penny Dread Agora pronto Um programa de TV Um programa de TV Faustão Três menos dois Caralho Eunice Fudeu Fudeu O cara deixa HP Amigo Vamos embora aqui É patrocinado Pães Melavita Proporcionando manhãs de alegria Endergy Porra Já tá com 790 likes Tá maneiro Bagulho Tá mela bitch baby Rapaz É o lag Se chegar a dois mil Se chegar a dois mil Vocês já sabem né Matei dois caras com a Dos caras da escopeta véi Eu sou foda Vocês precisam me respeitar véi Nossa Vocês tem um partido Quando você passar da última fase Você morrer mais de três vezes A gente tinha respeito Desculpa aí Eu tinha respeito e como Nada disso Vai tomar no cu Gabriel O Gabriel perguntou se o gráfico não era melhor Desse jogo Ele era assim Não Pra época ele era do caralho né Na época Depois que você começa a jogar jogo Jogo mais novo e tal É uma bosta né Mas ainda assim é um bom gráfico porra Mas eu to achando o gráfico muito ruim ali No canto direito em baixo Ah Aquilo ali Eu não tenho certeza Tomar no cu Ei Que porra amigo É defeito da placa de vídeo Pô Licença O Tadeu Mesquita ta perguntando Se você vai jogar os outros Megamans Cara eu acho que sim Megaman E o Marcio O Marciro Filho ta perguntando Se algum LGBT já tretou Com você pelas coisas que você fala em vídeo Não Não Ainda bem Não O Vitor faz parte da comunidade Porque ele tem um atleta com ele É foda Ele é DM no grupo dos cara no whatsapp Rapaz que tiro Rapaz que você viu esse headshot não véi Vem como colocar silenciador na bazuca amigo eu acho que tem viu O Vitor O Vitor Com o travesseiro na ponta Mas eu acho que esse cara O Vitor Diga amor Se um viado vim tretar com você você da soco Não 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 xiii Dá soco Dá um soco Dá não Dá não Nada disso Ele dá socozinho A do Marcos aqui foi massa O azul em pica dura Tanto bate até que fura Quem é isso? O que é que você acha disso? A pomba Quem é isso? Vai se foda Eu quero saber onde é que tá esse cara que tá triando em mim Velho Eduardo tá perguntando como foi a treta sua e do Ramone com o cara lá do Facebook Que treta pai? Não treta comigo aí não Não Olha ali a pergunta Desculpa Ele falou a teta do Ramone Teta Ah rapaz Eu tinha feito um vídeo e chamou o Ramone de viado Aí o cara falou em pleno século XXI Vocês estão chamando os outros de viada É uma fabinha É uma fabinha Aí quando a gente foi ver o grupo só tinha homossexual Assim a maioria Aí se sinta em casa né É Falou a homoafetivo É heteroflexível pô É heteroflexível Aí o Vitor passou Vitor pergunta Você já teve algum problema Problema? Eu nunca tive problema não Puta que pariu O Blanco Esse problema Presenciou um Racismo durante sua época de escola ou faculdade? Hum, cara, não Nunca presenciei, não Pai Bahia, Senão é azul, cara É porque é tranquilidade, eu sempre fui um cara de gente boa, aí a galera me respeitava. Pra começar, a racista nem é gente. Ô, louco. Que isso, seu preto? Brin... Eita! Ei, pode falar isso aqui não, aí dá treta. Brincadeira. Já foi desmonetizado, né? É. Vou perguntar pra você aí quanto que tá o programa. É verdade que foi desmonetizado? Não, porra, mas a galera... Mas essas porra de perder monetização tá com a peste mesmo hoje em dia, porra. É o famoso family friendly. Ah, tá bom. Quer dizer isso aí, por que dizer? É que é negócio, né? Amigo da família. Não, é familiar amigável. O cara falou assim, SMzinho era marmita dos valentões. Tô louco. Oxe, não, nunca sofri burro na escola não, filho. Nunca dei liberdade pra ele bater em mim não, cê é doido? Não, não era marmita dentro. Era marmita, deu outro sentido, amigo. É, é isso que ele quis. Era marmita, por isso que cê não apanhava. Seu c... Ele era o alimento dos caras, velho. Era só liberar o dinheiro do lanche, né, amigo? Vai apanhá, velho. Ô, Vitor, uma pergunta, cê liberou o Lutz aí? Lutz? É, pra galera ajudar na monetização, dá... Dá bastante monetização. Não, depois eu vou ver como é que é essa porra aí. Vai te ajudar. O Lutz, ele é mais comum na Twitch, velho. Nudes? Eu quero. Mano, Lutz. Nudes. Eu também quero. Ô, pessoal, manda umas mensagens aí. Cara, rapaz, tamo zoeiro, hein? 800 likes aí. O que é o meu ideia, hein? Tá louca do... Favorece com like aí, rapaz. E bora, vamo que vamo. 1.000 likes. 1.000 likes. 1.000 likes. Vamos tocar a música. 1.000 likes. É isso aí. 1.000 likes. Ô, o Marcelo Filha tá perguntando aí quanto tem que pagar pra pegar pra ser seu amigo no Facebook. FILHO DA PUNTA, RAPAIS! Ele morreu. non, otário! Eu sou do cararigo! Porra! Me respeita, caceta! O que é isso? Oxi! Vai dar um tiro na cara, mano. Não, amigo, é só pedir pra adicionar lá que eu acerte, porra. Que eu não acerte qualquer um lá, não. Porque teve uma vez que eu tava acertando qualquer cara lá. Aí deu merda. O cara postou o Jair estudando o cu na minha timeline. Deu merda aí? Rapaz, essa porra aconteceu por dois anos já, né? Aconteceu, amigo. Perguntaram se a Giane também é azul. É, não. Pô, filho, tamo perguntando ali se você vai jogar God's Hand. Vou, vou jogar em live ele. Pô, esse jogo é difícil. Isso pra caralho, velho. O John tá perguntando se tu vai fazer um vlog falando dos jogos de... Estudos Independentes. Eu tinha lido o salvo lá, ele comentou também até no arquivo lá do Imundo Azul. Dando pautas. E eu vou dar uma olhadinha, vou começar a ler a respeito sobre isso pra poder falar. Eu não posso falar de algo que eu não tenho a propriedade pra falar, tá ligado? Eu achei que sim fazia isso. Caralho, Esculpeta Boy! Esculpeta Boy Steelcase 17. E aí galera, tá fazendo corte esse alt aí, hein? Esculpeta Boy já ficou mais viandado, já. Já ficou. O Felipe perguntou se vai ser o memorador também o Good Hand. Quem? O Good Hand? O Good Hand. Quem porra é o Good Hand, velho? Boa mão. É o Good Hand. Eu pretendo sim trazer o Ricardo, o Monster Hunter, cara, do PS4. Mas eu acho que eu vou pegar no PS4 não, vou comprar no PC mesmo que deve estar bem mais barato. Mas sua placa de vídeo vai rodar? Acho que vai, amigo. Destrói o cilindro, Victor, acho que é mais fácil de matar esses malucos. Não, não foi falar mal do jogo mais, porque o jogo agora tá full, né? Ainda bem, né, velho? Porque não teve mais fumaça, pô. Ó, já chega uma fumaça aí, não dou um minuto. Olha, velho, os caras jogando praga. É isso aí. Desgraça. O jogo tem que ficar divertido, velho. É importante ser liserado nessa live aí, a gente já tá no lucro, hein? É só falava. Começou a chegar a neblina. Vocês têm mesmo é que morrer, velho. Não deu nem um minuto, não deu nem um minuto. Será que não dá pra desativar? Caralho. Ó lá, chegou. Nossa, velho. Nossa, mano. É, o Imperador Suíço ainda falou ali, ó. Good Hand em alemão. Good Hand? Será que dá pra desativar a Vitrafog? Dá, dá, é no filtro. Filtro introsópico, sei lá como... É, eu tô ligado. Eu perguntei sobre isso pra você e você não me respondeu. E esse filtro aqui, anzitrópico, não sei qual que é isso não. É um remédio, hein? É um remédio, sim. Ladrão. Olha quem que tava te ajudando. O cara que não sabia onde colocar os cabos de volta, sendo que foi ele mesmo que tirou do PC. Nossa. Ó, eu não sei a parte de montar essas coisas não, mas de programa eu sei já. De programa, né? Ah, tá. Você quer o programa aí? Comentário aqui do Marcos. Ô, é sumizinho. Caralho, é foda, viu? O bagulho lá pra receber o salve de aniversário. Esse ano em janeiro eu coloquei de novo, só que eu não ganhei o salve. Você colocou a data errada, meu amor. Vi o vídeo dos dias 8 e 10 e tá lá. Você colocou a data errada. Com licença aqui, eu queria deixar claro que o nosso amigo ali, ele queria falar que ele não manja de hardware. Ele manja de software. De software. Que software. Que software, hein? Que mesmo, rapaz? Esse cara, esse cara é foda, esse, esse... Quem manja de coisa hard é o Vitor. É mesmo. Começaram a botar a escola na senzala, é brincadeira. Quem manja das coisas hard é o Vitor. Dentro da sua mãe eu manjo. Eu ando com a mira, abaixa o fenômeno, porque qualquer coisa eu atiro e seguro, velho. E quando vai, vai subir o dia na cabeça. Esse jogo vai ser aí, velho. Não dá pra cortar. Vitor, tu jogaria GoldenEye do Nintendo 64? Não, velho. O 007, né? Isso. Isso. Pô, maneiro jogo. Mano, esses jogos de FPS antigamente, o cara carrega 500 balas, velho. Queria saber onde que ele vota. Não, na bunda do Vitor? Nas orelha. Pô, louco. Deixa o Vitor ter uma volta, roto bem pro canto. É, eu passei bem disso aqui agora. Tu já limpou, tu já limpou as casas. Tem que matar tudo, todo mundo tá nas casas. Destrói o cilindro aí que acha que farra o civil. Falta duas, eu acho. Imagina que, louco, apareceu um escopeta boy e fumaça junto. Aí, fodeu. Fumaça no Vitor, né, escopeta boy. Fodeu no meio. Fodeu no meio, mano. Fodeu na joia. Obrigado aí, quem me moveu. Bastante legal. Olha lá, eu destruí a casa. Fez só pra enfocar a porra do cilindro, faltou só mais onda. Aí, começou a travar o jogo, ó. Porque fez fumaça da queda, né? Como tem quem é pra matar agora, né? É a poeira de construção. É. Foda! Eu tô com medo aqui, pô. Victor, por um milhão de reais você chuparia meu pênis? Chuparia um pênis? Ah, amigo, aí é foda, né? Os cara mandou no comentário aí, ó. Pelo menos dá pra você comprar uma placa de vídeo nova, véi. Tomar no cu, vai viado. Que não deu gargalo, né, Vi? E aí, o que vocês acham? Por um milhão, o que vocês fariam? E você, não faria o que? Ficou todo mundo em silêncio, véi. Um milhão, por um milhão. Não, eu falei, eu falei o que eu faria. Eu comeria um nubile por um milhão. Faz igual o Victor, é só uma chupadinha, né, Victor? Você falou? Caralho. Então você faria, então, Victor. Então você faria, então, Victor. Seu nome significa Sou Masterzinho? Sou Master. Aí é foda, véi. E por que que eu não entendi por que que tu era que falar de mim, hein? Não, não é porque você é o parâmetro que pode ser a qualidade. Mas, filho, por um milhão, eu acho que eu daria até beijo de bom dia na testa do cara depois. Que que é isso? Que que é isso? Um milhão assim, véi? Você tá dizendo aí quem sou eu pra dizer que não. E aí, Victor, por 10 mil você... Caralho, véi. Olha, eu já fiz o bagulho todo aqui, véi. Já quebrei de ser onde. Já fui ali, fui aqui. Falta casa pra quebrar aí. Mano, quem é essa Gianni? Que vocês falam aí, os caras ainda tão comentando ali, por um milhão eu cobraria a Gianni. Que que é Gianni? É a mulher de todos. É tipo a mãe natureza, assim. É a marmita. Ela é uma entidade. Pronto, ela é uma entidade. É a marmita, gente. É a minha esposa. Nada disso, amigo. Vai tomar na... Ganhamos. Zerei. Zerei o jogo, pô. Sou foda. Caralho. Faz a namorada do caralho. Vai tomar no cu. É a namorada do Victor? Não, filho. Vou dar liberdade para buscar a falar da minha namorada. Você é doido? É a minha esposa, pô. Você? Ah, sua esposa. Pode crer. É a minha amante e esposa dele. É a Eunice. Essa porra. Lego Bat, meu amigo. Por um milhão, a gente traz Lego Bat, não tem treta, não. Olha, tem outra... Fala até bem do jogo, né? É, a gente fala até bem do jogo, né? Lego Bat, papai. Comentário aqui do Danilo. Por um milhão, você daria só um chupinho, né, Victor? Nada disso, amigo. Tom, Victor. Jamé. Mesmo que o cara tenha galahala, Victor? Seu c... Seu c... Olha o do gol ali do cutscene. Não sei se eu o segui. Não sei se eu ouvi. Não sei se eu conheço. Não no começo. Mas então as blanquas começaram a entrar. Que blanquas? Operação Cleopatra. A primeira vez que eu ouvi o nome William Lennox foi quando eu estava postado em Langley. Lennox foi um especialista de trabalho. As for assassins, Cleopatra era para evitar a bomba terrorista no centro de Cairo. Foi um desastre. A bomba explodiu, matou muitas pessoas, incluindo Lennox. Pelo menos isso é o que a divisão pensou. Três meses depois, ele entrou em Moscou. Três meses depois, em Sol. Then Belgrade, Belfast, London. Sempre um passo atrás. E você acha que Lennox se conectou com a 7ª Wave? Se conectou? Ele começou tudo. Macarver foi trazido ontem. Então como você sabia que ela tinha informação sobre os americanos? Sgt. Solomon estava em sua unidade. Ele me tirou. Coincidência, isso é tudo. Eu não acredito em coincidência. O que foi o seu gráfico no próximo passo? Ricardo queria um acesso para o norte. O plano era de atravessar o cemitério na borda de Nazrahan e então acertar o plano de estrelas no lado longe. Apenas ficava menos de um clique de fora quando derrubar. Apenas ficava menos de um clique de fora quando derrubar. A foto que ele tava com a foto dele não Parecendo autista Filho da puta Amigo, conheci uma mulher na internet Me apaixonei por ela Estava indo tudo bem Até que descobri que ela era fake Era mulher mesmo, mas usava a foto de outra Parecia um dragão com AIDS Então fudendo Vai embora É foda Finge que não aconteceu nada Denuncia, denuncia Foi camisinha Antes da sua camisinha furada Do que a camisinha no seu burioco, meu brother Brincadeira Burioco Caralho, tem um snap aqui É japonês isso aí, Thiago Burioco Burioco, porra É a língua do Nubli Mas agora eu sou japonês também Mas você é tudo que não taxa Nubli O japonês Vamos deixar pra lá pra não levar o processo É foda Brasileiro também Morreu Já morreu, Vitor Morreu Tem um snap do outro lado Depois que eu levei dois tiros Fiquei com o meio da metade do HP Aí o jogo começou a ficar legal Aí começou a ficar decente agora Agora sim começou o jogo de verdade Agora O jogo acabou aqui, né Porque o Vitor não vai passar daí Logo, gameplays? Essa parte aqui eu já passei já Quando eu era criança Quando eu era criança Eu jogava bem o Crash, né Também Então tomou bem Mas no que tava do LoL Também não Agora que eu vi 870 like, amigo Burioco desu O amigo Moshi, Moshi, Burioco desu Falar que vocês nunca assistiram Pagando bem que mal tem Mil likes Eu mando uma MP3 pro Vitor Pra ele tocar e pra galera ouvir O Vitor Fala, amor O Ricardo Santana que perguntou Se você curte o anime Boca na pica Não Ok, Matu ali, ó Oh, meu Deus Burioco desu Sim É mim Puxa, o Sniper Boa, apesar que ficou da hora, hein Esse meme aí O meu like, gente Esse cara Esse cara joga muito, pô Eu fico espantado comigo mesmo Porque eu sou do caralho Do Bela Rua, do Bela Rua Do Bela Rua Você gosta de caralho, como é, Vitor? Gosta de sua mãe, amigo Eeei Eu não consigo fazer alguma coisa Eu não consigo terminar O que eu consegui, véi Oxi Mani Nossa Deu uma Que o meu jardim da vida Ressecou Morreu O play que voltou Mal ouvido, mal ouvido Vê aí Essa música aí é pro Calil, pô Tá Nani Nossa Que Red cagado Red Nani Jamala Rani Pega a Sniper Já peguei, né Relaxa Não pegou, não Eee Fudeu Surgiram os Otaku fedidos Pega no cano, Vitor Pegou Agora ele pegou Agora ele pegou Agora o bicho tá preocupada de Sniper Se não matar nada, vão parar Você quer apostar quanto quanto ele vai roxar pra cima dos caras com esses Sniper Se ele errou a porta, mano Se ele errou a porta de 12, tu acha que vai ser um Sniper? Olha o comentário desse Olha o comentário desse Que gosto desse Se você soubesse como é ruim, mirar com essa merda desse controle aqui E olha que nem tem, nem tem a respiração, hein Oh my word O vento não tá atrapalhando ainda Não é Sniper Elite que fode com você, assim, toda hora Olha lá É, o, 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 a única cabeça que tá atrapalhando o ventre é a fumaça A cafeteira que ele usa de placa de vídeo Oh, aqui, ah, pera, a poesia que usa O The Great Dance é uma do... Caralho Eu tinha muito ganho antes de morrer Vocês viram a poesia que o cara mandou aí, pô? Eita, pô, mora Vem aí, amigo, se você quiser falar Eu falo, pô Quero que me chame, pois ainda que eu declame Ninguém nunca amasse o meu salame, como minha velha senhora Jeanne Nada disso, não Não foi eu, tá, Vitor? Não foi eu, só li, pera aí Na pingola, Vitor aí, em moral Licença, licença Eu queria que o Vitor me explicasse Já vem Cara, fala, mano Eu queria, eu queria que você me explicasse Por que você disse isso? Pera aí Meu Deus Ei Ele tá pegando o áudio Em vez do cara ir atrás do áudio e fazer a piada, não Vai atrás do áudio Vai atrás do áudio JANEIRO 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 Agora vai, agora vai, agora vai Vai, vai sim Caralho Obrigado, Manoel, Manoel Reformou daqui a meia hora pra gente esquecer isso aí Caralho Vai atrás do áudio Já Vai atrás do áudio Vai atrás do áudio Foi pegar o áudio na pai Caralho Eu botei o áudio pra vocês no escritório, não Se a gente pudesse escutar, ele tava jogando aqui, nem embecil Já perdeu a graça, a piada É Não Não, mano, hoje não Manoel Que isso? Que porra é essa? A placa de vídeo do Victor é um carvão, 750 Não, a placa de vídeo dele tá aí em cima no chat aí do Discord, pô Só procurando Eu vi Comentário aqui do Gilson Souza Isso do lado direito do vídeo do Victor está estragando o jogo Ele é que tá fazendo alegre nessa porra É foda Uma mancha azul ali Né? Ô, ô, se liga aí A tua vara e teu cajado me consolam Ê, que é isso? Manda no grupo, velho, manda no grupo Já mandaram, já foi o parqueiro aí que mandou no grupo Porra, ele foi fazer o áudio, né? Né? Tu era um puta de um mamador, velho Hum, rapaz, é brincadeira, amigo O que é isso? Olha esse tiro Esse áudio vai ser igual as camisas do canal, vou entrar e a Poema de Tadeu Mesquita Maceió Terra que nada produz De tia falta água e a noite falta luz E na casa que não tem um corno e milagre de Jesus A impressão minha tá querendo imitar o Iago É, eu tô achando isso também Tô achando que você quer ser o Iago igual a ele Nã, amigo, vai tomar no cu É brincadeira, pô Pra você imitar o Iago 100%, você que dá o popode, pô Não, nada disso Mas só falta, só falta ser ele, né? Porque dar o popode, pô Você já tem, né, Felipe? Não, Felipe, você é o Iago 2.0 Não, nada disso Depois que você quitou do nó Você é o Iago 2.0 Oxi Obrigado pela Jake aí, Levi, se pá no seu cu também Oxi Rapaz Menino bruto Ô, Levi, por que você entra no Discord e xinga ele pessoalmente aqui? Fudeu, odeu Cai na bait aqui, sai da casa e tomei de um cu Se você caiu no tec-tec do estabilizador, parceiro Tec do estabilizador Fale, amor Um dia da semana Eu nisso Desgraçado Uma cor Eu nisso 3 menos 2 Eu nisso Eu nisso E aí na minha cama Eu nisso Eu nisso Eu nisso Eu nisso, velho Eu nisso, velho O nome, o nome da gente Meu Ei Amigo, passamos aqui, hein Passamos aqui, hein Vou tomar do seu cu, Mano Pelo Eu tenho saudade de quando esse Mizinho morria no jogo, mano Não, amigo, aqui é tática, velho Aqui é tática, malocói, baby Esse jogo no harde tá fácil Pô, pior que tá bem, viu É aquele negócio, joga Resident Evil 4 com uma faquinha No harde Não, aí também você ainda tá querendo mamada, filho Por que o cu ninguém me dá nessa brincadeira? Porque tudo pra você é cu, rapaz Não, pô Porque os caras só querem desgaste pro meu lado É claro Você acha que a gente tá fazendo o que aqui? Vocês tem que apoiar o cara, pô Tem moralizado Esse cara aí, pô Eu apoio Morre aí desgraçado Apoiar com uma picadora na bunda, rapaz Eu já falei isso, eu já falei isso O dia que os caras começarem a te dar moral, Victor O canal vai perder a graça, velho Perder a graça Eu já lhe apoio com a pensão que eu lhe dou todo mês, filho da puta Eita É, eu já te apoio com o meu cartão clonado aqui, você tá louco, bicho Isso vai dar uma federal Ô Victor, o cara falou ali, ó Comecei a ver Lost Gamas por sua causa e foi uma grata surpresa, muito obrigado Nada, amigo Lost Gamas foi uma grata surpresa, eu tô querendo ler o mangá, velho Pega do início mesmo essa porra Cadê os caras, velho? Quem que é o Otaku imencil aí? Oxi Oxi, carai Chegou ele aí, chegou meu amigo aí Meu amigo Levi Chegou, chegou pra lado Que foda Os Otaku hoje em dia tão tudo valente Não dá pra mexer com tudo Eu vi a mesma piada... Abri a live no Visio eu vi a mesma piada trinta vezes, caralho Eu já disse a galera aqui, a galera força demais, velho Galera força Eu já disse, dá até no começo, acho que nem a metade da live Você tem que perceber, tem que se tocar, porque tem hora que... Ó lá, Vi 10 reais e eu com a Gato geral, hein Eita Eita Eita, ó Como você é barato, Noobler Sim, é tão barato Tem que ser japa pra ser barato mesmo Eu quero mandar você voltar pra casa lá e destruir o cofre do porão Serviço? Como que é? Mão de obra escrava? Pônia, tem cofre no porão, velho Caralho Vou botar esse drama todo não Parece um cara muito doido aqui E esse meu amigo aqui, ele fica olhando pra parede O cara tá aqui do meu lado, filha da puta Ai, velho Ai, velho Oh, vou dar uma saída aqui, molecada Depois eu volto aí, boa live Fica aí, pô Valeu, abraço Falou, valeu Valeu, falou Como dizia a Carmen Miranda Vá com Deus Carmen Miranda Carmen Miranda É Carmen Miranda Sei lá Roberta Miranda Não sei Falou, depois eu volto Até mais Até mais Fudeu, velho Ó A loucura Joga a granada mesmo Não pode mirar, joga a granada É É pra cê sair do Discord É pra cê mutar não A gente sai Aqui é o comentário do Bruno Luz Ô Vitro, já pode entrar pro estado slam com a barba Travou, deu Nossa Já era, começou a fumaça Teve colisão aí, ó Fudeu, rapaz Olha Zedon, pé de frango 4K Black 2017 Capeta do céu, amigo Como é que joga aqui, pô? Cala Olha esse Black aí Olha Zedon tem Mark, velho Poxa, olha isso, velho E aí, como é que ganhou numa tumba? Engraçado, tem um Mark que vai encostar numa tumba Olha esse lag, cara Consegui nem passar da parede Nossa Ô Vitro, o 1 tá perguntando dos salves Daqui a pouco, vem com ele Nossa, o cara criou um Uma conta com esse nome, velho É foda É, Vitro em casa Ô, filho, 900 likes, velho Falta porra O The Greatest Dancer mandou outra poesia Pera aí, deixa eu mandar logo o salve da galera Só baixa pedir uma vez a Max Rolê, vem com o meu nome da Tomei que eu esqueci Tá devendo, cê tá devendo FPS no jogo, cara Como que, o que? O nome da Tomei que eu esqueci é que se chama ela de Amur Ahn, Gianni Brincadeira, pô Ih Vou não autorizar a fala da minha mulher aí Vocês são irmãos? Não sei se são irmãos? Nada disso Com certeza Só me falta a orelha só São gêmeos Nasceu um grudado no outro Vou dar uma cagadinha na hora Eu nasci grudado no popote dele, foi não, Levi? Certeza Já nasci por trás de ti, viado Vou dar uma... Vou dar uma cagadinha Vou dar uma cagadinha Já volto aí Pra dentro? Deve saber não, parceiro Não sou você fazer isso, não Viado Do Highlander Ramos Do William Dias Do Levi Wesley Do Ilusori Shadow Do Augusto Pereira Do... 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 Do Caio Alves Do... Do Lucas Barbosa Do Felipe C Do Ghost Morte Do The Club Do Leandro Costa Do Maitre Silveira Do Paulo Afonso Carvalho Do Mr Agnicard Do Neil Lopes Do Funk Nyan Cat Do Chapolin Do Marco Silva Do Projeto Sniper Do Capitão do Mato Capitão do Mato Do Diogo Brasil Do Anderson Lima Do Ricardo Santana Do Matheus R Do Laércio Neto Do Un Forasteiro Do Nicolas Chagas Do Levi Mihael Do Joel Nascimento Do Henrique Saraz Oficial Do Marco Senna Do Lucas Souza Do Pedro Romano Do Lucas Carlos Do Lucas Barbosa Do Victor Jonas Do Genebildo Do Lucas Saldanha Do Matheus Lima Do Thiago Marinho Do Eriel 919 Do Ismael Marques Do Bruno... O que? Cheibel Cheibel Esse cara dá o cu com força, hein? Mandar o pau no cu do Cone E aí, Cone Porco sujo Cone no Discord E aí, viado Mandar o pau no cu do... Douglas Henrique Do Michelagnicae Do Andenife Cos Do Lucas Barbosa Do Nicolas Chagas Do Felipe Diniz Do Fernando Rocha Do Gabriel Pedro Do Anderson Lima Do Anderson Lima Do Veado Do CRC Filho da Puta Do Canal Salum Do Carlos SPK Do José Félix Do Gameron Do Gabriel Pedro Do Renato Ramos Do Alan Amorim Do Pedro Do Mimimi Mito Do Cesar Filho Do Gash Gas Do Rodney Silva E do pau no cu Dessa galera do Uro com a Força Mandar o pau no cu do Nubro também E do Zion Que tá aí no... Pra que isso? Não amigo Extra Live é patrocinada por... Pães perna fita O Zion não tá aqui não Não, mas tem outro tal Zion Lá nos comentários Só existe um no mundo Ou, ou, ou Pera aí Se liga aí Meu amigo, um caraca Ele não tá aqui comigo Filho da peste Ei, por... Não, velho Mas eu posso ler É, amigo Você nem ia falar a poesia aqui do amigo? Isso Pode ler lá Beleza, valeu, Victor Vai ler o que, pô? Ler aí o negócio? Não, você não tá louco, pô Quero confirmação de que você é viado Tô louco Tá A poesia aqui do The British Dancer mais uma vez É imoral O boneco tá anormal O controle não obedece Pra matar o Gael Só mesmo com prenses Cinequanon Esse cara é diferente Mas o personagem é deficiente Seu nome é Vitor Fernandes O famoso SMzinho Acabou Uau, tirou essa porra do cu Eu gostaria de ter... Eu gostaria de ter agredi... Você e ele Caralho Faltou uma partezinha aqui É verdade Pronto Seria esse cara um merda Ou esse cara um mito? Toda jogatina é um estrago Seja morrendo no Crash Ou pro Ancient Dragon E pra terminar com uma rima infame Pesque de anime, mano Caralho 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 Lá no cu Mestre do improviso Essa criançada tá de matar, velho Vitor, eu queria espancar os cara como você Nada disso, amigo Come ninguém Ih, chegou ali, ó Fodeu a capa de um cara muito inteligente né velho atrás dele não se tem um bom ele vai tomar no cu oi 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 como começou esse negócio de um eu não faço a mínima ideia alguém percebeu que eu fiz isso no vídeo e deu merda não num vídeo não vem vários tem deles mais exatamente esse veio neste imagem de três anos de ouvir o centro da linha é de mim eu vi um vídeo seu matando o pontife velho você só fazia isso cara é toda vez que ele dá um rage oi 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 parece que tá jogando sentado no vibrador caralho é foda é mesmo oi 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 o Oxente, por que não é pra gritar agora masco? Acerta o caralho! Matei viado. Caralho véi. Olha o seu amigo que chegou agora, vai ficar suave. É, esse cara e bosta é a mesma coisa. Porra, eu tava do caralho agora. Agora vem esses filha da puta tocar essa merda aqui, é foda. Ah não véi, não suporto véi. Já vou lá e jogo um fio dia. Viada é bicho escroto mesmo, ele quer acabar com a festa. Voltei, 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 a cagada foi tensa, tá bem eu voltei bebe. ae eita e caralho chamou para o sexo os caras romantizando na live é o vitor pergunta do marcos tá jogando no controle ou no teclado controle amigo rapaz vai jogando teclado viu ainda não sai nem do tutorial rapaz Porra, pior que se tivesse um teclado seria pior mesmo, véi. Ele não tá acertando no controle, imagina o teclado, véi. Ô, Vitor, vai ir até aqui, ó. Não sei, até daqui a pouco. Cresce, cresce cinco. Já dizia esse vizinho Vitor, vagabunda tem que apanhar na cara, já dizia meu pai quando dava em mim. Não, quando meu pai batia em mim, ele falou que maluqueiro tem que apanhar na cara, é diferente. Tá ligado, meu Finn, que eu vou cortar esta porra e você tá fudido, né, parceiro? Como assim, caralho? Como assim, caralho? Como assim? O Vitor falou no início, não lê em primeira pessoa. É, cortar esse áudio aí. Dá pra cortar o áudio ainda, porra, relaxa. Não lê em primeira pessoa. É, é aquela coisa, né? Os caras são novos, os caras não manjam. É, os caras são newfag, né, não manjam, não manjam. Meu pai quando me batia, amigo, eu só batia na cara, velho, maluqueiro apanha na cara, pra desmoralizar. Aí já viu, né? Da porra. Aí você falava, fuck me daddy, é isso. Que isso, velho. Caralho. Por que você é assim, velho? Eu acho que todo mundo é que nem eles, não. Aí a pergunta do Imperador subiu. SMzinho, prefere PC ou Consolo? Prefiro a sua mãe? Eita. Precê o Consolo. Ô Vitor, pergunta aqui do... Vitor, existe algo que... Existe algo que se você ouvir ou ver você vai rir indeterminantemente? Sei lá, velho. Só sobe na hora, né, velho? É a pergunta tudo errada. É, eu ia falar isso, né? Deixa, já foi, já foi. Olha, 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 atira pra todo lado, garoto. É uma habilidade extrema. Ave Maria. Faz a escultura do cara e não mata ele. É foda. O cara quis perguntar o que é que te faz feliz, que você sempre veio e dá risada. É isso que ele quis saber. Aí o cara não sabe nem ler, velho. Ô bicho, tu tá fugindo da escola, velho? Eu tô jogando aquela porra à toa, hein? Caralho. Eu vou lá gostar lá. Depois eu vou dar... Acho que eu vou falar sobre ele sim depois, cara. É uma coisa na vida que você olha e dá risada e que você não consegue se segurar pra dar risada. É basicamente isso. Pô, acho que é a montagem do Ronaldinho no Shingeki no Kianjin, velho. Deixa eu vir. Lia, aumenta o fone, fala aí e conversa aí. Eu acabei de ver, eu acabei de ver. Você não precisa ler isso não, velho. Você não precisa ler isso não. Ah, foi mal. Caralho. Eu não ativais a essa criatura. Eu não vou poder fazer. Acabei de falar. Tem que falar aqui. Tá comendo... Tá comendo pão com Yō-Kayama só, amigo? Olha esse tiro na cabeça, alagadíssimo. O cara morreu depois de três segundos. Olha a dificuldade pra virar, olha a dificuldade pra virar. Foda amigo, aqui tem que ser, cara, hiper americano, da loucura. Não filho, se for pra ficar com putaria, leva aquele salense. Eu tô só, tô com o dedo aqui em cima. Esse doidinho é novo, é? Esse que tá aí se amostrando pra você. Ele quer dar é o cu. Ele é novo, mas... Tá falando de quem aí, amigo? Não faz tempo. Ô, Vitor, o Gilson falou que você parece o Chimbinha com barba. Nada disso. Ele não tá ligado, tudo a ver, parecido demais, mano. Foi tão idêntico. Idêntico, velho. Igualzinho, velho. É, porra. Só faltou comer a joela, mas o resto... Ah, rapaz. Não, só faltou tomar chifre. Não, amigo, mas a garota nunca levou, pô. Quem disse que ele não toma? Eu não entendo isso, eu nunca não. Eu nunca levei a garota não, você levou, Vitor. Leva o lugar da sua mãe, aquela puta, mas... Tá me levou a garota não. Aí, fora. Meu amigo, vocês têm que entender que o homem sem chifre é um bicho indefeso. Exatamente. Que isso. Ô, Vitor, o Bruno tá perguntando se você tem algum aplicativo ou site em especial que você lê no lugar. Pera aí que deu treta aqui, pô. Eu tenho que ficar atrás dessa árvore aqui que deu ruim. Caralho, UFPS. Eu não entendo por que que o Melfim não lê a pergunta como ela tá ali. Ele tem que mudar ela. É, porque ele gosta da autoridade. Alguém dá umas aulas de interpretação também pra essa porra aí. Tá foda. Caralho, fodeu, pô. Eu tenho um amigo deficiente que ele não mata os caras. O cara tá do meu lado, filho da puta aqui, parado, pô. Vai tomar no cu. Ele tá com lag também. É. É bem provável. Olha o Vitor me virando. Olha o Vitor, meu. Ah, até eu tô lagado aqui no OBS, velho. Tá foda. Morreu. Morreu. Eee. A culpa é do lag, a culpa é do lag. Não é a culpa é do lag mesmo. Não é não, acho que é ruim. Brincadeira, brincadeira. Auxílio. O Lucas perguntou se você vai jogar o COD novo, velho. Pretendo, velho. Vou comprar essa porra. No PC ou no PS4? No PC, velho. Se tiver a C4, pode passar a minha conta com ele. Olha o Gilson aqui, ó. O chifre é igual a consórcio. Um dia você recebe, né, Vitor? Exatamente, velho. Ele chega. Ele chega sem você pelo menos perceber. É, rapaz. Ô, Vitor. É. Um, um, um. Perguntou. É, Simizinho, você já se decepcionou? Se decepcionou com alguma mulher nua que botava muito expectativa no corpo? Não. Você, Elia. Oxi. Caralho. Não sei se ele perguntou ou se ele afirmou. É, isso aí. Fiquei nessa dúvida. E você, Elia, já se decepcionou com alguma mulher que você botava expectativa na hora do... Na hora do coito. Na hora da lambidagem. Não com mulher, mas com homem, sim. Na hora de fazer o sabão. Eita, porra. Fazer o sabão. Ah, oxi. Na... Na briga de tesoura. Esperava, né, muita coisa. Então, eu cheguei. Chegou, era só. Conversa de... Zorpzebs. Zubezoberson. Falava demais. Ó, o Mimimimimimimito, ele tá querendo saber se você já tem noção, Vitor, de qual vai ser o próximo jogo da live. Se vai ser o Good High, né, ou se vai continuar sendo Black. Vai ser... Cara, eu vou ter que ajeitar isso aqui, velho. Vou fazer o Resident Evil 4 também. Ô, Vitor, pergunta aqui do... Você já se decepcionou com alguma mulher nua que você botava muito expectativa no corpo? De novo? De novo, velho. Porra, tá com lego, velho. Ô, amigo, eu perdi aqui a cal, velho. Você tá dando o cu aí? É, você não perdeu a cal, não. Você perdeu, não chegou lá, velho. Eu perdi isso com sua mãe. Não é um neg, caralho. Não precisa gritar, não, porque o seu fã não tá alto, filho da puta. Lua, Guilhermeimimimimito, mano, caralho. Lia, Lia. Lua, Guilhermeimim. Ô, Israel, tá falando que você veio aqui no chat. Olha essa sniper bugadaça. Ô, Vitor. É isso, tá? Fui. Ô, Vitor. Oi, 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 oi. Ô, então, você já se decepcionou com a minha brincadeira. Porra, velho. Tá foda, pô, tá pra jogar não, velho. Tá foda, pô, tá com o tempo de jogar não. Tô passando raiva assistindo, velho. Tá dando dor de cabeça só de assistir, velho. É, eu falei isso também. Puta, o que eu falei? Nossa, velho, é foda. Você devia ter saído consertado, velho. Meu Deus, eu não comecia, pô. Logo no início. É porque tava dando pra jogar, mas agora não dá, não. Vou falar o seguinte, vou deixar o live por aqui mesmo, foda-se. Êêêêêê, graças e brincando. Oxi. Que isso, meu Deus. Vai finalizar o live? E eu vou... Vai finalizar o live? Vai trocar a cafeteira? Vou trocar a cafeteira, comer seu cu e dormir, viado. E é o seguinte, gostaria de agradecer a prazer em todos vocês e me desculpar pelo pessoal da com falando merda pra caralho, na próxima não vai ter mais isso, fiquem tranquilos. E gostaria de pedir desculpa se eu não consegui ler seu comentário. E é isso aí, se despeçam meus putos. Falou amigos. Falou amigos. Essa live foi publicada por Patreon e Pães Belavita. Você esqueceu da patrocinadora Wanda Kleider. Se você acha válido apoiar o Imundo Azul pra participar aqui dessa parada, agora sem falar merda, porque vai ter alguns cortes em breve. Fica à vontade pra entrar aqui no Apoia-se, pra participar tanto da live quanto do grupo do WhatsApp. E na próxima live não terá essa bagunça como teve hoje, porque isso também é um dos motivos de eu querer fechar essa merda aqui. Aquele velho beijo, aquele velho abraço. Fui! Porra. Os caras pediram porra. Pra cantar gênero.